Oh Rabino, é o ovo tá tremendo, o ovo tá tremendo hoje, meu irmão! Papagão e o Falante, chegando pra vocês! Oh Rabino, tô animado hoje, tô animado hoje! E até a camisa laranja lá, a camisa... Sabe o que significa camisa laranja? Não! Também não sei, eu vou até perguntar pra alguém, porque camisa laranja parece que é cor de laranja, né? É cor de laranja, é energia do sol! Vitamina C é força! É força, é verdade! É vitória, meu irmão! De vitamina C! E quando você pensa em vitória, meu irmão, tem um cara que hoje tá aqui, que é só vitória, meu irmão! Esse é o cara! É só vitória! Vitória na vida espiritual, vitória no tatame, vitória nos relacionamentos, vitória no amor, vitória pra tudo que é lado! O cara só ganha! Onde ele vai, pessoal, levanta a mão dele, meu irmão! É mesmo, é? Levanta a mão dele! Esse cara, eu quero no Cid Moreira, a apresentação dele no Cid Moreira! Ah, ele é fantástico! Hoje vocês vão receber quem? Flávio Canto! Flávio Canto! Que prazer ter você aqui, irmão! Que prazer enorme! Quando falaram, foi pra ontem! Uma honra estar aqui! A Mery falou, quando a Mery te ligou, ele falou assim, vai! Ele falou, irmão, a hora que quiser eu vou lá, mas fiquei muito feliz! Porque a gente é amigo, a gente é brother, a gente tá sempre se encontrando, mas eu queria trazer o Flávio! Pô, isso aí é demais, trazer ele aqui, uma honra, né? E eu tenho uma curiosidade, Rabelo! O Flávio Canto, por que que é Canto? Tu vive pelos cantos? Põe a parada, tu vive nos cantos? Pô, de onde surgiu esse Canto? Flávio Canto diz o quê? Você canta, é canto, é cantinho da rua! Pô, saí foto no meio, eu sempre tomo expor, vai pro Canto, né? Flávio Canto, olhou a Canto, né? Do meu avô, da parte paterna, virou Canto, né? Mas Canto é nome mesmo, não é apelido, não! É nome, né? É nome, não é próprio! Que, aliás, o teu nome tem Viana também! Viana! O que que você tem ali da família do Claudinho Lins, da Lucinha Lins? Pô, meu primo, né? Pois é, eu sei! Tia Lúcia é minha tia, queridaça, e o Claudio é meu primaça! Mas é o quê? Filho da... Elas são irmãs? A tia Lúcia é irmã da minha mãe! A irmã da tua mãe! Eu não devo ter conhecido já a tua mãe! É, a minha mãe... Porque eu sou meio que da família ali também, porque eu sou padrinho do Mano! Ah, você é padrinho do Mano? Sou padrinho do Mano! Boa, cara, que isso! É quase, a gente tá quase em família! Mais, mais ainda agora! Pois é, meu compadre, Claudinho Lins! O Mano é o filho do Claudinho Lins, né? É, o filho do Claudinho Lins! Quem é o Mano? Claudinho Lins, filho da Claudinho Lins, da Xandoca! Ah, tu é parente deles? Os meus... É, o Claudinho é meu primo! O Claudinho é primo dele! A Lúcia é a irmã da minha mãe! Ô, Flavio, me diz uma coisa aqui! Tu nasceu em Oxford, e com dois anos veio cair pra cá! O que que aconteceu? Que tragédia, bro! Tu tava na Inglaterra! Tu tava na Inglaterra! Nasceu na Inglaterra! É o Lorde! Foi o Lorde inglês! De castigo, vai pro Brasil! Vai pro Brasil! Eu tô fazendo essa brincadeira, mas porra, tu nasceu na Inglaterra, é bicho! Nasci, meu pai, ele é físico-nuclear, né? Porque ele tava fazendo doutorado lá, aí tava com a minha mãe lá, saí naquela época lá, fiquei dois anos lá, físico-nuclear. Físico-nuclear, né, teu pai? Por que que faz o físico-nuclear? Eu, quando eu era moleque, Rabelão, eu morria de vergonha de falar que meu pai era físico-nuclear, porque eu mudava muito de escola, porque eu vim pro Brasil com dois e depois com os nove eu fui pros Estados Unidos, ele foi estudar lá de novo. Aí fiquei dois anos lá, então eu mudava muito de escola, e na época falava-se o tempo inteiro em fim do mundo, guerra-fria, né? Eu sou da geração que cresceu com ameaça nuclear. Exatamente. Guerra-fria, exatamente. E aí eu ficava com medo de acharem que o meu pai fazia bomba-nuclear, mas ele nunca fez bomba-nuclear, fiz o nuclear, professor do FRJ, então... Pesquisador. Deve ter sido... É meu pai é sinistro. É meu pai é sinistro, né, cara? É cabeção. Com certeza, né? Fez doutorado lá, pós-doc em Berkeley, é um cara bem sinistrão. E tu foi criado nos Estados Unidos também? Tu era nove anos, tu foi pra Califórnia? Eu fui com nove, eu vim pra cá com dois, aí com nove eu fui pra Califórnia, eu fiquei lá dois, um ano e pouco... Puxa pra cá o microfone mais perto, tá tudo. Só aproximar, vai já pra frente. Tá bom. E aí fui pra Inglaterra de novo, fiquei lá uns seis meses. Aí, mas... Fui até pra conhecer Oxford, né, onde eu nasci, a gente ficou um tempo lá, mas eu fui no inverno, então... E tinha acabado de voltar da Califórnia, eu tinha um sotaque na época de americano, meu apelido na escola era Yankee, eu sofri meio bullying ali. Era o que? Eu fui melhor Yankee. Eu tinha um sotaque de americano, né, que eu tinha acabado de vir dos Estados Unidos. Já perdi bastante. Então não foi a melhor experiência na Inglaterra pra mim, que eu saí, pô, de uma cidade que eu adorava e fui pra uma cidade universitária que não tinha muito criança no meu... Mas tu não chegou a conhecer os Beatles lá, o... Não conheci, pô. Porra, o John já tinha ido. É a época dele, né, cara? Pô, só tem uma carta, né, agora... Não, só não tinha o John, né, naquela época. É, só não tinha o John. Eu fui pra lá em 86, pra Inglaterra, 85, 86. Mas, assim, eu não gosto do país, eu acho frio, eu acho... Não, mas depois de mais velho eu fui várias vezes, aí já era outra pegada. Fui competir muito lá, fui pra Olimpíada em 2012. Eu acho Londres muito legal. O Oxford também. Mas pra criança, porra, eu ficava, não tinha muita criança no meu condomínio. Não bate pra mim, Londres não bate. O assunto tá cultural. Vamos falar de Osasco aqui. Vamos falar aqui de Bangu. Osasco. Vamos falar de Bangu aqui, da... Bangu é quente, né, certo? Do Rio de Janeiro. E vem cá, tu tinha asma, bicho? Quando eu era criança, tu tinha asma e virou esse campeão. Como é que tu se curou da asma? Tu tem asma ainda? Porque, pô, do Boca Olímpico... Eu tinha asma, moleque. E aí o médico... O que acontece direto, né? O médico indica a natação, né? Então eu tinha algumas crises, aí comecei a nadar. Comecei a nadar com uns dois, três anos. Aí fiquei super empolgado com a natação, cheguei a competir. Aí depois acabou que o judô pintou na minha vida. Mas eu adorava nadar. Aí nunca mais tive asma. E foi de bom. Você sabe quem tinha asma e também o Carlinhos Greice, quer dizer, o nosso mestre Carlos Greice, né? Que é o patamar, ele, o irmão do Greice. Ele tinha asma e ele foi pra Terezópolis pra circular da asma. Por isso que ele virou estudioso. Por isso que ele virou estudioso de... As frutas, os legumes, blá, blá, blá. Então, de repente... E o judô? Aí tu entrou no judô, tu entrou pequenininho, tu entrou já grande? Como é que foi esse bagulho pra tu virar esse campeão aí do judô? Eu entrei no judô, eu fazia natação, mas não era um grande nadador, longe disso. Mas nadava numa equipe forte aqui, nadava na equipe do Flamengo. Mas era dos piores ali da piscina. Mas tava ali com o pessoal, teve galera que nadava comigo e foi pra Olimpíada depois. Mas eu não levava muito jeito. E aí assistiu o Aurelio Miguel ser campeão em 88. Oh, todo mundo, né? Medalha de ouro, né? Foi a única, né? Foi a única medalha de ouro do Brasil. E o técnico dele era o professor da escolinha do meu irmão. E eu tava passando um ano que eu apanhava na escola direto, assim. Tava sofrendo bullying, não tinha com quem falar. Minha mãe achava que era aborrecente, tava com uns 13 anos. Porra, mas te batia o porquê, cara? O que que tu fazia? Logo no começo da escola, um garoto me chamou pra brigar. Eu fui brigar, apanhei dele. E depois eu descobri que ele era o que apanhava da galera, né? Porra, tu apanhou do cara que apanhava. Ou seja, pior cara... Que humilhação, hein? Exatamente. Porra, aí é foda. Por isso que você decidiu fazer judô, é isso? Não, eu fiquei um ano apanhando dos outros, né? Eu entrei no lugar dele. O cara escolhia dedo. Pior cara pra eu apanhar, né? Puta que... Aí eu... O cara apanhava do que apanhava de todo mundo. Quer dizer, tu era um bosta, né? Era um bosta da... O cara que apanha do cara, que apanha todo mundo, é um bosta. Onde é que ele escolhe? Chamou o bostinha, porra. Exatamente. Na barra, no ângulo. No ângulo americano. Tu vê o que é a vida, é a vida da volta. Não, eu sofri ali. Aí eu entrei... E o Geraldo, quando o meu irmão já treinava lá no Geraldo, e ele fazia umas... O Geraldo era técnico de defesa pessoal da polícia. E tinha umas... Ele no final do ano fazia umas histórias de uns treinamentos de defesa pessoal. Eu falei, puta, eu vou entrar aqui e vou bater em todo mundo na escola, né? Vou me vingar de todo mundo. Pra se vingar, né? E aí, de repente, o pessoal que me batiu, acho que foi repetindo de ano, né? Normalmente são os caras mais burros da sala, os caras que fazem mais bullying. E aí eu fui ficando amigo de todo mundo. Aí o Geraldo sempre foi aquele cara que acredita em você, né? Eu tinha uma idade avançada, assim, pra pensar em Olimpíada, mas ele fazia eu acreditar, eu acreditava, falava que os campeões... Eu me lembro, repito isso, que ele falava, os campeões são forjados segunda-feira depois de apanharem na competição no final de semana. E eu sempre apanhava no final de semana, então só faltava treinar. A segunda era comigo. E aí eu ia, assim... E aí fui indo, fui indo... Aí, de repente, eu cheguei na seleção. Eu quero dizer o seguinte... Aí você ficou fera braba e você não se encontrou com esse cara que te batia? Um dia ele falou assim... Porra, nunca mais vi, cara. Porra, tu não quer encontrar de novo? Ricardo Paixão é o nome dele. Como é que é? Ricardo Paixão, vem cá, dá um close aqui, vem cá, quer falar com o Ricardo Paixão. Mas eu aprendi muitos ali naquele ano, naquele ano foi um ano surpreendido. Ô, Ricardo Paixão, olha aí, meu irmão. Vamos fazer uma... Vem, vem agora, vem agora. Vem agora, vem agora, Ricardo. E o pior é que não deve nem se lembrar, né? Porque o cara que bate nunca lembra. O cara que apanha é o que lembra, né? É o que lembra, é. Deve ter batido em tantos, né? Exato. Então, se bem que esse não, né? Eu acho que foi só em mim mesmo. É, porque ele apanhava, é verdade. Mas você sabe que essas histórias, elas acontecem mesmo com os grandes campeões. Eu já vi várias histórias. O Cássio Cardoso tava contando que, pô, que ele apanhava muito lá no Arboador. Tinha um cara grandão, que todo mundo tinha medo e, pô, e ele apanhava e tal. Depois ele falou, meu irmão, eu vou lutar jiu-jitsu e aí, meu irmão, pô, os caras tudo tremiam com ele. E essas histórias... É, diria que tem a estratégia do começo lá da família Grecia. Vai arrumar confusão, mostra o que é que é e depois o cara fica impressionado. Agora vem pra academia, cara, muito aluno assim, né? É, exatamente. Eu coloquei no Cássio também. O Cássio fala, vai pra praia e pega os amigos e fala, manda o cara te bater. Manda o cara vir te bater e tu abraça o cara, joga ele no chão, anda no batalhão e tal. E fala, vamos pra academia. Assim que a gente leva o pessoal pra academia. Olha só. É, 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 é. É uma captação de alunos, né? Captação de recursos. Agora, o Rabelo, você sabia que o Flavinho, ele é campeão olímpico de judô. Orgulho nacional. De bronze. De bronze. Campeão olímpico de bronze. Mas é, pô, campeão olímpico de bronze. Já era campeão. Medalhista olímpico. É, obrigado, obrigado. É isso aí. O cara que traz uma medalha de bronze, cara, é um campeão, brano. Não, o Olimpíada, é o mundo todo ali, pô, competido. Fechou, fechou. Já tá bom, foi gostado. Agora ficou legal, né? Aí você vai falar assim, pô, malandro, mas o judô é só em pé, né? Porque o judô, né? Você dá uma queda e põe, o cara cai e acabou a luta. Esse cara é uma enciclopédia no chão, malandro. Ele já foi lá na academia. É mesmo? E eles têm uns golpes, vocês têm uns golpes que só vocês sabem, só os caras do judô sabem. E da onde que vêm esses golpes todos que você... Você dá aula pro pessoal de jiu-jitsu sobre armilocos, sobre não sei o que, não sei o que lá. Como é que é essa história? Vocês faziam jiu-jitsu também na interna? Ou o judô também de vocês, olímpico, medalha olímpica, sabe coisas que a gente não sabe? A gente, pô, cresceu no Rio de Janeiro que, Sérgio, pô, um pouco mais velho que eu, então acompanhou toda a jornada, o crescimento do jiu-jitsu, né? Não tinha jiu-jitsu fora do Rio, praticamente, né? Todo mundo tava aqui no Rio de Janeiro. Com certeza. Então o jiu-jitsu era nata do... Você não precisava ir muito longe pra treinar com os melhores. Cassão Gracie, Rickson Gracie, Carlinho Gracie, Barra Gracie, era tudo só no Rio de Janeiro. É difícil sair pra fora. Exatamente. E tinha uma rivalidade muito grande entre as academias de jiu-jitsu, né? A história do jiu-jitsu na minha época de mais novo era assim, entre eles, rivalidade, se viesse uma outra arte marcial e todo mundo se unia. Com certeza. Porque eu acho que até a luta livre ajudou naquela época em ter a primeira rixa juntar o pessoal. Box tailandês também teve a sua época, né? Box tailandês, tinha a galera da Naja, tinha umas confusões. É, a Naja, exatamente. E o judô era meio a suíça dessa história toda, porque o judô o pessoal era mais tranquilo nessa coisa de briga e a gente era um primo muito próximo do jiu-jitsu. E é, né? É. E eu treinava bem chão, mas eu comecei a treinar mais chão e quando eu tinha uns 16 anos eu fui fazer uma competição de judô com academia, afinal era a nossa academia e a academia do Paulo Caruso. O Paulo era um cara bem mais velho que eu na época, né? Tinha uns 20 e tantos anos, 27 anos, mas já era um cara uma sumidade no jiu-jitsu, um cara muito bom. Eu conheci disso. E aí eu lutei com ele, eu era faixa roxa de judô, ele até bom em pé, mas eu tava treinando pra caramba, eu ganhei dele de pão, né? Eu joguei ele e saí me achando ali. E aí no dia seguinte o Paulo foi treinar com a gente e o Paulo me passou o carro. Foi me treinar a chão, ele me atropelou no chão. Aí eu fiquei impressionadíssimo. Aí no dia seguinte eu fui na academia dele. Aí treinei com ele e depois a gente ficou muito amigo. Eu falei, Paulo... E ele tava começando a dar preparação física. Aí ele começou, eu fui acho que o 0-1 dele de preparador, né? Ninguém fazia muita preparação física. Eu me lembro uma vez o Amaury Biteti foi lutar com o Don Frye no UFC. Porra! Ele não lutou bem, né? Ele perdeu a luta lá, ele morreu. Ele falou, cara, eu morri no gás. Aí eu falei, mas por quê? Pô, eu tava correndo todo dia 10 quilômetros na praia. Não tinha planejamento. O pessoal fazia treinamento, era correr, subir a pé da gávea. As palheiras. E o Paulo eu acho que é o cara que entra, assim, talvez um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer um planejamento. E eu comecei a treinar com ele e também treinei chão com ele a vida toda. Então, fiquei faixa preta de jiu-jitsu dele. E do Geraldo, faixa preta também, que são dois caras que adoram chão. Aí entrou Deluca, Medi... Muita gente passou na minha vida... Medi, ali no Ipanema, né? É, eu fui algumas vezes lá também. Assim, a minha formação vem do Geraldo, que é um especialista no chão, no judô. A prioridade, a preferência dele é no chão. E o Paulo, especialmente, né? Que fizeram essa... E a coisa, talvez, tão importante quanto é que eu treinava com todo mundo. A galera não podia treinar numa outra academia. Se eu treinava aqui, eu não treinava aqui. Eu só treinava aqui. Tinha essa rixa, mas... Tinha. Mas jiu-jitsu tinha direto. Mas como é que você foi dar pra outra, então? Se você lutou... Porque eu era suíça. Eu não ia... Eu até competi duas competições de jiu-jitsu, moleque. E aí, eu lutei um estadual e um brasileiro. E jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Aí eu fui fazer... O que você lutou? Você lembra com o que você lutou? Lembro, sim. Então, eu penso, o que era? Cara, era uma galera... Pô, até o saudoso, falecido Bruno Severiano, no estadual, com Duda, com Marola. Eu me lembro dos nomes que eu lutei poucas vezes, né? Na final do Brasileiro, eu fiz com o Macaco, lá de São Paulo. O Jorge Macaco? É, o Jorge Patinho. E tu ganhou ou tu perdeu? Eu ganhei. Pô, e ele, Jorginho, sempre foi fera brava, né, bicho? É. Esse cara é muito casca-grossa, o Rabelo. É. Pois é. Esses nomes que ele tá falando, é só nome, meu irmão. Só galera top. É, só graúdo mesmo, pô. Macaco é, pô, é tradição de jiu-jitsu. Mas que legal... Mas aí, quando eu fui fazer o absoluto, eu caí... Só pra concluir, eu caí de cara com um amigo meu de uma outra academia. Ele falou, cara, o pessoal tá botando pra ver se você vai ser creonte de lutar comigo. Porque no judô, você lutava comigo. Falou na boa. Era uma coisa... Aí eu falei, cara... E aí, tinha o Pedro Gamafilho, que era um cara super querido pra mim. Pedro Gamafilho. Então, pra mim, era uma coisa de homenagem lá também pra eles. E o Paulo. Aí, eu entrei na seleção depois, enfim. Entrei na seleção de judô logo no final desse ano. Aí, ficou aquela coisa, não consegui mais conciliar. Mas treinei a vida inteira com os melhores. Então, foi muito bom ter os melhores me ajudando também. Foi rápido a sua chegada na seleção? Porque você não treinou tantos anos assim pra chegar até a seleção. E o que eu sei, o judô precisa de um treinamento de bastante tempo, né? Outro dia, esses dias, eu até brinquei com algum amigo meu que falou isso. Foi a primeira vez que eu respondi assim, meio marrento assim. Pô, mas eu treinei, acho que no tempo, muito mais do que a maioria, assim, né? Claro. E o pessoal fala, pô, mas foi muito rápido, né? Quase que me tratando, às vezes, como um cara diferente do ponto de vista de talento, né? E não era nada disso. Eu treinava que nem um maluco, cara. Claro. Eu treinava que nem um psicopata. Eu não falei nesse sentido, só pra você saber, tá? Antes que você queira me dar porrada. Não, não. Mas o Paulo Caruso era assim. Tu vai de leve, hein? Pois é. Ele pode chegar e te dar voador. Os caras estavam querendo isso aqui. Te dar voador, te jogar lá pro outro... Pois é. Gosta dois minutos. Pô, o treino físico do Paulinho, do Paulo Caruso, era tipo sete horas de treino, cara. Era coisa de maluco. A gente chegava às sete horas da academia, saia tipo duas da tarde. Era areia, musculação, ginástica olímpica, treino técnico. O Paulo era doido também, então... Aí o Geraldo era outro doido. A verdade é que sempre o pessoal fala que o meu irmão judô, essa turma de Olimpíada, Flávio Canto, essa turma, meu irmão, os caras são muito bem preparados. Com certeza. Você vai fazer um treino com os caras, meu irmão, os caras não se cansam, não se cansam, não se cansam. Por isso que são atletas especiais, né, cara? Mas hoje o pessoal tá mais... Porque naquela época o jiu-jitsu era mais amador. Você tinha muito pouca competição por ano. Você tinha três, quatro competições no ano. Hoje em dia tem o tempo inteiro. Hoje em dia é o esporte que eu acho que mais cresce no mundo, cara. O jiu-jitsu tá impressionante, assim, o crescimento. Quem diria, né, cara? Impressionante. O judô é uma vertente do jiu-jitsu, não é isso? Cara, assim, a história, a arte marcial no Japão era genericamente chamada de jiu-jitsu, né, J-U, jiu-jitsu. Jiu-jitsu. E aí tem lá a era Meiji, né, que, bom, eu vou tentar, senão começa a ficar professoral. Mas em 1882 o Jigoro Kano funda o judô. Ele muda a nomenclatura de arte suave, que é jiu-jitsu, pra caminho suave. E aí o jiu-jitsu começa a ganhar força no Japão. E o jiu-jitsu, que tava muito associado com a era dos samurais, e nessa época a gente tem a extinção dos samurais na era Meiji, o imperador decreta lá o fim da era, que eles perderam naquela abertura do esporte pros americanos. E o judô vai crescendo, e um dos discípulos do Jigoro Kano, que é o Kondi Koma, ele vem pro Brasil e começa a ensinar jiu-jitsu pra família Grace. E como o judô era pouco conhecido ainda, aí tem várias teorias, né, mas ele era um atleta, era um lutador da Kodokan, do judô Kodokan, mas todo mundo que tava no Japão era, o jiu-jitsu era a mesma coisa, de certa maneira, com regras diferentes, com uma orientação talvez filosófica diferente. Mas aí fica o jiu-jitsu. E o Jiu-Jitsu, a história que dizem que os americanos, quando o japonês fala jiu-jitsu, o ju, eles pronunciam jiu, e os americanos colocaram Jiu-Jitsu, aí virou jiu-jitsu. Mas aí o jiu-jitsu brasileiro foi se desenvolvendo com prevalência no chão, porque a luta não interrompe quando vai pro chão, no judô, interrompe, né, e volta em pé. E hoje virou praticamente outro esporte, cara, porque o que surgiu de técnica nesse período todo, que foi o que aconteceu, é espetacular. É verdade, o que aconteceu é que... Agora vem cá, Flavinho, tu é da época, por exemplo, quando eu tava no Carson Grace, eu fui o sexto aluno do Carson Grace, e na minha época que a gente... Quem foi o 0-1 de curioso, hein? O 0-1, eu não sei, agora tinha o Fernando Pinduca, tinha o Beto, tinha o Fábio Macieira, chegou a conhecer o Fábio Macieira lá de Niterói? Só de nome. O Fábio Macieira, e tinha mais dois que eu não me lembro mais. Quando eu cheguei lá, tava o Pinducão, tinha o Beto, que era o garotão, tinha o Fabinho, e tinha mais dois que eu não me lembro. E eu fui o sexto aluno, que eu entrei, eu entrei com o Maninho também, que é black belt, mas eu sempre falo pra ele, meu irmão, eu entrei primeiro na academia, quando eu botei o pé de mim, eu botei primeiro, eu abri a porta primeiro, então eu sou o sexto aluno. E na minha época, Flavinho, não sei se tu viveu isso, quando a gente ia entrar no campeonato, a gente não podia transar, Bralha. A gente ficava assim, o campeonato era daqui a quatro meses, quatro meses sem transar, meu irmão. O Valide tinha essa história, não é? O Valide tinha essa história, né? O Valide não, o Carson Gray tinha essa história. Se botar, mas eu acho que o Valide era pro pilão, ele fazia, dizem essa história. Mas o Valide não transava porque ninguém queria transar com ele, se não era. Ele dava essa desculpa, então. Para, para, com aquela orelha de couve-flor, aquela cara de sapata, tu acha que alguém queria transar com o Valide? Porra, o Valide é brother, mas porra, vamos falar aqui as verdades. Vamos inventar, né? Os galãs ficavam sem transar porque, porra, opção. O Valide, você era dos galãs. Eu era dos galãs. Ah, entendi. Só que o Carson não deixava, meu irmão, transar. Você tinha que ficar quatro meses porque eles diziam que a gente tinha que entrar no tatame, meu irmão, querendo comer o tatame, querendo comer, meu irmão, mastigar o cara. O seu treinamento também era assim? Eu já tive essa psicopatia, mas por pouco tempo. É verdade isso? Com vocês também acontecia isso? É assim, a gente ouvia a história do samurai, de acumular energia. Todo mundo deve ser corno, né? No judio deve ser todo mundo corno. Com certeza, né? Enquanto isso, tinha alguém pegando. Mas eu, garoto, assim, para uma seletiva em especial, eu fiz um... Coisa de maluco, você olha para trás agora, né? Mas eu fiquei um mês assim, namorando, imagina? Deve ter sido corno ali, não é possível, né? Mas eu fiquei um mês ali no... Mas felizmente, isso aí foi uma experiência... Ficou bem sem transar? Fiquei ali. Tu ganhou a luta, pelo menos? Ganhei, ganhei. Ah, pelo menos ganhou a pena. Que era uma seletiva para uma Olimpíada, sabe? E aí eu foquei, foquei. E aí tinha morrido um treinador importante. Eu também estava... Falei, agora vai ser... Coisa de maluco, se virar samurai mesmo, sabe? Esparar o cabelo, focar. Mas depois passa, né? Aí eu quando comecei a viajar pelo mundo, a minha ideia era, cheguei na competição, é hotel, treino, hotel, treino, hotel, competição, hotel, aeroporto. Eu vim aqui para a guerra. Aí depois, quando você vai amadurecendo, você vai ver que bobão que você... Né, porra? Podia ter aproveitado as cidades, os lugares, né? Eu com uns 24, 25 em diante, eu viajava, abria a passagem, ficava umas 3, 4 dias no país. Pô, aí sim. Eu curtia pra caramba. Pô, essa época que eu fiquei de... A gente fica de abstinência mesmo, meu irmão. E eu tinha uma namorada, uma namorada. Uma vez ela ficou tão puta, mano, que ela chegou lá na academia e chamou todo mundo de viado. Vocês são tudo viado. Quero saber quem é. Ah, você fazia também, então? Você chegou a fazer também? Claro. Você fez uma vez só, mas você fazia também? Fiz, pô. Ó, tu fala aqui, ó. Não, eu fiz, pô. A gente, uma vez, foi fazer um... Teve um desafio, é... Cadíocas contra São Paulo. Contra os paulistas. E nós fomos representando o Pedro Hermertélio. Tu conheces o Pedro Hermertélio? É claro, pô. Pô, o Pedro Hermertélio, então o Pedro Hermertélio, amigo do Carso e do Robson Grace, falou, ó. Traz os garotos daí, que eles vão representar a minha academia aqui. Que eu quero combater aqui a turma aqui, balabá. Ah, vocês foram tipo de paulistas lá. Não, nós fomos de carioca, mas pelo Pedro Hermertélio. A gente chegou lá, meu irmão, aí deu uma confusão, mas o negócio é o seguinte. Então, olha, vai... Eu peguei o faixa preto, era faixa azul, cara. Não. Eu finalizei o faixa preto, todo mundo finalizou. Você finalizou? Você finalizou? Aí, meu irmão, o que que é esse telefone, porra? Desliga esse pré-pago, Sérgio Malanda. Porra, pelo amor de Deus. O Sérgio está ligando aqui. O Sérgio voltou a trabalhar. Sérgio, depois está tendo. Aí, bicho, nós lutamos contra os paulistas. Só que a gente era muito mais bem preparado, porque o juiz vem do Rio. E a gente ganhou de todo mundo lá, bicho. Aí, nessa época, pô, eu tive que ficar sem transar. Aquele negócio todo do Carso. Ninguém transa. Ninguém come ninguém. Cara, eu vou te falar. Pô, uma namorada minha foi lá e falou, vocês são tudo viado. Vocês são tudo viado. Pô, eu falei, você é louco. É louco. Deixa essa moral. Sai daqui, pô. Sai daqui, vai embora. Eu vim aqui pra falar isso. Todo mundo é viado. Esse professor é viado, vocês são viados. Todo mundo é viado. Pô, esse cara não transa mais comigo. Virou viado. Que situação, né, bralha? Mas, ó, Rabelo, a galera que conviveu com o Carso, eu tive alguns poucos episódios com ele. Mas era uma figura, assim, ímpar, né, cara? Eu acho um dos caras mais curiosos que a história da luta trouxe. Um cara, pô, incrível, assim, né, muito carismático e uma figura, né? E as giras que ele falava, poderoso, creonte. Não, ele botava você na lista negra, né, dos pelassacos. Ele criava, pô, inventava palavras, pô. Fantástico. Muito legal isso. Agora, ele botou uma equipe que é, pô, meu irmão, a equipe do Carson Grace, meu irmão. Se eu falar que dá oito nomes daquilo, você fala, porra, Murilo Bustamante, Libório, Bebel, porra, Zé Mário, porra, Valide, porra, Rosado, Rosenthal, meu irmão, Clóvis, Paulão, Paulão, porra, o Vitor Belfort, porra, Rarona, porra, Minutouro, meu irmão. Ele formou quase que todos os grandes campeões brasileiros, né? Pô, nosso mestre, que agora vai até reinaugurar, agora, dia 28, vai reinaugurar o Carson Grace lá, o Saporito, nosso mestre Saporito, porque a academia pegou fogo, né, bicho? A academia da gente da Figueira do Magalhães pegou fogo, e agora, dia 28, às 10 da manhã, o mestre Saporito até me ligou pra que eu compareça lá e tal, porque ele conseguiu, porra, depois de pegar fogo, vai levantar a academia, porque aquela academia ali é um tempo, né? Tem que tombar. Tem que tombar na Figueira do Magalhães, que era a nossa academia. Era a Figueira do, numa sobreloja, assim, em cima, não era um segundo andar, assim, né? Era famoso aquilo. Aquela academia ali foi lendária. O Flavinho, o assalheiro mundial aí de lutador. O Flavinho, tu tem um currículo aqui invejável, bicho. Os caras mandaram aqui pra mim, aqui, é isso mesmo? Bronze nas Olimpíadas de Atenas de 2004, ouro nos Jogos Panamericanos de Santo Domingo de 2003, 15 medalhas em Copa do Mundo, ouro nos Jogos Sul-Americano de 2002, heptacampeão sul-americano de 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2004, hexacampeão panamericano de 1997, 1999, 2003, 2004, 2008, 2010, prata nos Jogos Panamericanos de 1999, bronze nos Jogos Panamericanos de Mar de Plata de 1995, peraí, meu irmão, peraí. Onde é que você guarda tudo isso, bicho? Meu irmão... Onde é que tem tanto troféu, tanta medalha, tal? Aí vem, porra, meu irmão, o cara tem mais nada pra tudo que é lá, como é que faz? Porra, teu currículo é maravilhoso, bicho. Porra, como é que faz esse bagulho, meu irmão? E entrou por acaso, não é isso que é mais louco, como é que você entra por acaso e ganha tanta coisa? Tu bota hoje isso dentro de casa, as medalhas todas? Não, eu tava na casa dos meus pais, porque como eu comecei tarde, eu tinha... Eu tinha muito menos medalha que todo mundo, né? Todos os meus amigos chamam de medalha. Você quis compensar, né? 13 pra 14, aí eu fui botando lá. Aí o tempo foi passando, né? Hoje o que pra mim é legal, eu tenho um quadro de medalha no quarto dos meus pais, que tem da primeira medalha à última, na ordem, sabe? Então, às vezes eu fico lá viajando, assim. Hoje em dia eu já me esqueci de muitos, mas às vezes tem a competição que você se lembra das lutas, você olha e fala, caramba, ali. Às vezes eu fico viajando lá. Ô, Flavio, ele é... Ele é narrador do MMA, do UFC... Sim, tem o Sensei, né? O que tinha o Sensei, o programa acabou, né? Acabou, acabou. O Bombate ficou muito tempo lá. Muito tempo, não foi? Ficou... Cara, o Sensei foi uma coisa... Pra mim foi curioso, porque o pessoal me chamou pra fazer um piloto lá, do Sensei. E aí o piloto entrou no ar, assim. Mas pra mim foi uma coisa meio de... Que isso, Mery? Que isso? Só porque o Flavio canta... Mery, olha só. Você não bebeu, cara? Você não bebeu, cara? Tu nunca fez isso com os outros convidados, né? Olha, Mery, ele gosta de louro, hein, Mery? Só porque o cara... Ó, ele gosta de louro, né? Ele gosta de louro. Ele gosta de louro, hein, Mery? Bom, esse cara... O Fabio, eu leio esse lado aqui, eu falo que eu dou o bagulho pra tu aqui. Fala, fala. Pô, mano, desse cara... A mulher é tudo igual desse cara. Eu sei disso. Ele entra ali no Leblon. Eu tava numa mesa, assim, e a mulher falou, meu Deus. É ele. Ele é um Deus. Canta, Flavio. Ele é isso, é, Flavio canta. Foi meu irmão, meu amigo, quer que eu te apresente? Aí eu quero. E ele, meu irmão, só com a mulher linda, meu irmão. Com essa carinha, né? Com essa carinha de quem não come ninguém. É, que tem aqui também, né? É, de Lorde Inglês. Eu quero trabalhar aqui. Eu quero sentindo trabalhar que nem vocês aqui. Que é de vendido. Lorde Inglês, né? Passando o rodo na carinha. Não vale nada. Ele vai, ele vai, ele vai, que olha assim e fala, ah... Bom moço, né? É, bom moço. Meu irmão, passa o rodo. Eu sei. O passou. Eu não sei como é que tá a situação dele agora. Foi tempo, foi tempo. Mortinho. Tá caçado agora? Tô mortinho. Ah, então tá sério. Porque quando ele tá caçado, ele tá sério. É sério. Tu casou, Flavinho? Tô namorando já há um tempinho, já. Graçando a Deus, pô. Eu já perdi as contas. Mas desde a pandemia. Sobra mulher, né? Porque, pô, ele aí é feuzão. Ele fica ali, pô. É, agora ele tá casado. Tá casado, ele tá casado. Só gosta de loura. Não, é morena atual, hein? Essa é morena atual, hein? Essa é morena atual. Só falo merda. Corta essa parte aí. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Mas foi agora que ele mudou, hein? Quem tem essa que você tá... Agora eu descobri, né? Olha as morenas. Que são maravilhosas. Diz a lenda, bicho, porque... Eu já ouvi essa lenda também. Diz a lenda. Pô, meu irmão, esse cara... Que lenda é essa, Sérgio. Se a gente falasse da parada dele, o cara casou com uma mulher linda que foi a Fiorella. Pô, o cara namorou a Grazi. Cara, o Sérgio... Ah, é? Tá blogueiro. Namorou a Grazi. Meu irmão, o cara namorou a Grazi, bicho. Porra, como é que tu conquistou a Grazi? Não, lá não teve namoro, não. Tu deu um rarigoshi nela? Tu deu um senhor na guia? Porra, eu tava lendo aqui, ó. Namorou a Grazi, quem apresentou foi a Angélica, foi cupida. Tu acha que eu não sei das paradas? É, bicho. Foi a Angélica? Foi a Angélica, cupida. É mesmo? Mas esse cara é um privilegiado, esse cara é um de Deus, cara. É, olha, realmente, bicho, vou te falar. Tinha que dar outra medalha pra ele aqui, ó. Não namorei a Grazi, não. Não namorou quanto tempo ela? Não, a Grazi eu não namorei, não. Não. A gente teve uma coisa, mas já tem muito tempo. Foi nota 10. É um flerte, um aferro, um aferro, é um aferro. Ele tá me quebrando aí, ó. Tô me que... Porra, tá me que... Tô falando da Grazi, Rabelo. Porra, Grazi, porra. Se eu tivesse falando de uma mulher, porra, horrível, você ia me quebrando, porra. Não, tá te dando uma medalha. Essa foi a sua medalha de ouro, né? Porra, medalha. Porra, Grazi, meu irmão. Quem não gosta de ter uma coisa com a Grazi? Hein, Rabelo? Ué, todo mundo, né, cara? Porra, quem não? Tive uma coisa. Que coisa é essa, bicho? É. Que coisa é essa que tu teve? É, que pode contar. Conta aí. Que coisa foi essa? Foi um romance? Foi um... Eu nunca imaginei que eu ia ficar com a extra vermelha aqui com você. Suando aqui, ó. Tu acha... Não, relaxa, relaxa, cara. Tu acha que a gente ia te aliviar com esse currículo que você tem? Porra, cara. A gente tá sabendo de tudo, cara. Porra, porque... Esse cara namorou aquela campeã linda de UFC, a Ronda... Não, não, não. Ronda... Ah, é? Também soube disso. A Ronda... É, é, é... Linda, né, irmão? Mas olha, onde se come a carne, não se ganha o pão. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Serginho, você sabe que isso aí é... Abate da porrada. Não aconteceu mesmo, né? E até curioso, que eu namorava na época. E é verdade isso, tá? E saiu uma matéria no jornal, cara. Não sei de onde saiu essa história. Parece até que eu sou famosão, né? Mas saiu, de fato, isso. Contando uma história que ela ganhou o cinturão aqui. Ela tinha o cinturão e ela lutou aqui no Brasil. Que é a Ronda. A Ronda. Da Ronda. Ronda Russo. Ronda Rousey. Rousey. E eu conheço ela porque ela era judoca, né? E aí eu fui fazer uma entrevista com ela. E no final ela falou... Essa é a última pergunta? Eu falei... Não, então pera um segundo. Ela pegou um cheque e deu... Ela tinha leiloado uma luva. Um sheik árabe comprou. Ela deu uns 30 mil dólares para o Reação. E mostrou o cheque. Aí fez uma homenagem legal no meio da entrevista. E depois que ela ganhou a disputa do cinturão aqui com a Bete Correia. Ela foi ao Reação e deu de presente o cinturão para o Reação. Pô, que bacana. Aí no Brasil, porra, deu uns cheques para o Reação. Reação é o nosso instituto que o Serginho já foi fazer evento com a gente. Você tinha que dar alguma coisa para ela. Não, não, não. Aí o pessoal me imaginou, porra. E ela falava alguma coisa do tipo... Ah, eu adoro o Flávio. Aí virou minha... E eu namorava na época. Ainda contaram uma história que ela foi lá em casa. Que a mãe... Ainda botou meu pai na roda. Meu pai casado. Que a mãe conheceu o meu pai, Carlos Alberto. Carlos Alberto é meu tio. Meu pai é Felipe. Então criaram uma matéria e uma história dessas. Então... Foi uma invenção. Foi uma invenção legal. Eu namorava na época por cima. E essa você não teve uma coisa. Não, não, não. Essa não teve coisa nenhuma. Não tive coisa com ninguém, pô. Essa não teve coisa nenhuma. Essa eu acreditei, Rabino. É, eu também. Na outra eu não acreditei. Na outra eu acho que ele teve um bagulho que... Porra, a outra é irresistível. Foi só uma coisa. Eu acho que foram várias coisas. Agora, Flavinho, você é um cara que as mulheres... Agora a gente brinca aqui, mas o Flavinho é um cara que é realmente muito cobiçado. Você sabe que você já teve uma parada. Até com uma namorada minha. Você sabe disso, né? E aí, caralho, não sabia não. Só uns sócios. Vamos uns sócios? Quando eu comecei a namorar ela, eu falei assim... Mentira. Blá, 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 blá. Aí um dia ela foi cumprimentar você. Eu falei, pô, tu... Eu falei, Flavinho é foda, né, babá. Já teve uma parada com ele? Ela falou, é, já tive há muito tempo. Ele é super educado, super babá. Encheu tua bola, pô. A Fernanda Viana, pô. Que eu namorei uma morena. Caralho, lógico, é verdade. Lá de mim. Olha lá. Teve uma coisa com ela também, né? Cara da família. Cara de safado dele. Cara da família. Não, porque eu tô achando engraçado o público que tá tomando aqui. Olha a cara dele. A gente foi sócio, então, Sérgio. Fomos sócios, pô. Fomos sócios. Todo respeito. Mas a gente tem bom gosto, pô. Uma honra. Uma honra. Uma honra. E ela falou, pô. E ela falou, pô. Ser sócio de cara legal é uma honra. Não, com certeza. E ela é gente boa, gente boa pra caramba. Gente boa, agora tá em Belo Horizonte. Mas você foi resgatar isso aí tem uns 20 anos. Porque eu namorei ela uns 4, 5 anos atrás, bicho. E eu não sabia da tua parada. Porque uma vez ela te encontrou e tal, bababá. Conversa aqui. Aí falou, pô. O Flávio é uma pessoa maravilhosa. O cara é super educado. Porque o Flávio é um lorde. É um lorde. O cara nasceu na Inglaterra. É um lorde inglês. Olha aí, olha aí, Sérgio. Que história, hein? Nasceu na Inglaterra. E hoje tu tá bem casado, bababá. Porra. Cara, eu sou tranquilo mesmo. De verdade. Eu, casadão, sou bem tranquilo, assim. O, o, o... Não sou tranquilo com trabalho, cara. Que isso aí. Trabalho é que eu não chamo trabalho, mas tô toda hora inventando coisa. Eu adoro... Não paro, assim. Então, pra quem tá comigo, eu brinco que eu acho que eu sou muito melhor como ex-namorado do que como namorado. Porque namorado... Porque você não tem tempo? Como é que fica? Eu vou fazendo reação, que é o nosso instituto. Que é o nosso instituto. Acontece muita coisa. E agora eu tô num outro projeto em escola também, com educação, esporte, que também tá grande, assim. E o tempo inteiro inventando coisa. Legal. E como é que nasceu o reação aí? Como é que surge o reação nisso tudo, na tua carreira, quando você parou? Reação, pra quem não sabe, explica aqui o que é o reação, pessoal. Explica aí o reação. É um projeto sensacional, meu irmão. Vou até respirar, que agora é uma coisa... É uma zona de conforto aqui. Vamos lá. Mas vamos voltar pra depois. Tirar um pouco dali, legal. No final vai ter uma pergunta bombástica. Não fica muito no conforto, não. Não fica muito no conforto. No final vai ter uma pergunta bombástica. Não, a reação começou em 2000. Eu fui dar aula na Rocinha. E eu brinco, né, que eu subi faixa preta, desci faixa branca, né, de cara, porque eu fui com a ideia de levar a inclusão social pra dentro da comunidade, pra... da Rocinha. E lá eu entendi que, pô, quem tava sendo incluído ali era eu, eram eles, éramos todos, porque, pô, eu não conhecia, eu nunca tinha subido uma favela no Rio. E eu já tinha 25 anos já. Então, eu acho que naquele primeiro dia eu já entendi que ali era... É um choque de realidade, né? Não, mas acho que é um choque até nessa perspectiva, né, porque tem um preconceito grande quando você fala em inclusão social, que normalmente é levar quem tá na base da pirâmide social pra cima da pirâmide social. E quem tá em cima da pirâmide social porque nasceu com grana e não conhece a base da pirâmide, porque ele é um excluído também, né? Você tá falando do Rio, você tá falando de mais de 20% da cidade que mora em favela. Exatamente. E hoje tá muito mais próximo, né? Eu acho que, quer dizer, tá longe de ser ideal, mas na época, sem internet, era um mundo mais apartados, eu acho. A internet acaba fazendo uma inclusão digital de conexão com informação maior. Mas, pô, pra mim foi um choque. A primeira rua que eu atravessei na época era muito mais ostensivo. Você via a garotada toda com um fuzil vendendo, pô, a 10, pô, a 20, do lado de onde eu dava aula. É mesmo isso. O gráfico tá era forte, né? Então, assim, a primeira vez que eu entrei lá, cara, era na primeira rua. Isso já tem muitos anos, tá falando de 2000. Hoje melhorou muito, não é tão aparente. E ali eu entendi que, pô, que não tinha mais como sair dali. E muita garotada, né? Não, aí a coisa começou, aí o Geraldo, meu técnico, começou um projeto semelhante na Cidade de Deus. O Duda, um irmão meu, começou num outro lugar. Aí a gente montou, três anos depois, na época, tinha o suporte do Pedro Gamma Filho, junto com a Gamma Filho e a Prefeitura. Era um projeto chamado Educação Criança Futuro. E quando a Prefeitura vai embora, e o Pedro começa a enfrentar um câncer, que acaba, ele acaba morrendo com esse câncer. Eu me vi meio que sozinho, né? Porque eu era voluntário, os outros professores eram remunerados pelo projeto. E aí eu juntei um grupo de amigos lá em casa, contei qual era a ideia, uns 40 amigos assim, vendi a ideia de... A carta que eu escrevi de convocação, super cafona, assim, no final, tinha até quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E aí, a ideia era cada um pagar um boleto fixo, um boleto mensal fixo. A gente já abriu, a gente fez um CNPJ, né? Eu estava me formando direito, tinha feito uma monografia sobre o terceiro setor, meu irmão advogado tinha ajudado a fazer. E aí cada um pagou um valor fixo mensal por 12 meses. Aí com aquele... Para financiar as crianças. Que a gente podia contar. Não, para trazer dois professores, porque eu continuei como voluntário, mas precisava de um professor e um de um monitor. Os dois até hoje, né? É financiar o estudo das crianças, tipo aprendizado. A gente vê, porque para o projeto andar direito, acho que tem que ter gente recebendo ali para a coisa funcionar direito. Para ficar professoral, né? Então eu era voluntário ali no começo, tinha esses dois professores, aí a coisa foi crescendo. Aí o Reação foi o nome que a gente escolheu em homenagem ao que eu acho que é mais relevante na vida e no judô e na luta, que é como eu me levanto, né? Não é quantas vezes eu caio, como eu derrubo, é como eu me levanto, né? Então as reações que a gente vai tendo ao longo da vida vão fazendo a gente chegar mais longe, né? Não tem como fugir disso. Tem que aprender a me levantar. E é um chamado também para quem tem grana, para quem não tem, para quem mora na favela, para quem mora no asfalto. Todo mundo deve e pode reagir. Então achei que era um nome que chamava todo mundo. Não é bom o nome. E aí a coisa começou a andar, cresceu. Hoje, assim, é uma longa história, né? E é uma história de muita gente, né? Felizmente, para ser o que é hoje, a gente está falando aí de... São sete polos no Rio, dois em Cuiabá, dois no Rio Grande do Norte. E a gente está entrando um em BH agora. Caramba! São três mil alunos. Mas um monte de programa. Tem o programa de alto rendimento, tem o programa de... Que é o programa olímpico, que já fez campeã mundial, campeã olímpica. Tem o programa de soft... Que é a jornada socioemocional, dos valores que a gente trabalha, né? A gente fala de construir, conquistar e compartilhar. Coragem, humildade, responsabilidade, respeito. Superação e Solidariedade. São os seis valores que a gente trabalha lá no Kimono. Eles vão ganhando conforme vão passando por cada um deles nessa perspectiva de construir, conquistar e compartilhar. Que maneiro! Como é que é a história? E legal! Como é que é? Isso aí é o nosso... É o lema. Pedagogia. Bem legal, assim. O nosso mantra é faixa preta dentro e fora do tatame, né? É para onde a gente quer. E o faixa preta dentro e fora do tatame, a ideia é que a gente tenha eles cumprindo essa jornada. A cada seis meses, eles mergulham com mais profundidade num valor. Construindo, conquistando e depois compartilhando o valor. Eles têm os pets em preto e branco no Kimono e vão ganhando colorido. Então, coragem, humildade, responsabilidade, respeito, superação e solidariedade. E a coisa anda. E agora a gente está com um projeto de... Não estou fazendo jabá, não, tá? Estou só apontando a história dele. Não, não, não. Pode falar, bicho. E como é que vocês vão pontuando isso? Divulgar essas coisas boas é maravilhoso, cara. Como é que vocês vão dando essa graduação? Eles vão a cada seis meses, assim, aí tem um programa de educação dentro do esporte. Quem analisa? A gente tem um time, pedagogia forte. A gente hoje tem 95 colaboradores no Reação, no dia a dia. Que legal. E a gente está num spin-off do Reação, que é onde também está me dando muito trabalho, que eu estou muito feliz, assim, que eu acho que traz um novo movimento, né? A gente tem um negócio com viés social. Nunca fui empreendedor, não só... Eu sempre fui empreendedor social. Então, eu demorei muito para perder a culpa católica de ver um negócio com um olhar mais humano, né? Sempre nunca fui muito... Nunca me atraiu. Nunca fui muito ligado em dinheiro. Entendi. Mas o dinheiro e o negócio faz a gente ter uma... A gente chegou num teto, o Reação. O Reação hoje tem um custo anual de 8 milhões, mais ou menos. A gente já foi em jantar beneficente nosso. Caramba. Toda hora passando a bandeja, lei de incentivo, renúncia fiscal. Eu fui fazer um show. Você foi e retirou. Mas é uma briga todo ano, né, Capitá? Então, esse programa nas escolas, para cada criança de escola privada, a gente entra numa criança de projeto social. Então, ele traz uma engrenagem de economics que você dá escalabilidade e sustentabilidade para o crescimento do social. Aí são multimodalidades, enfim. Tem contraturno, educação física. Hoje vocês têm patrocínios, tem empresas? Não, o Reação tem mais de 50 parceiros. Tem muita gente legal junto. E essa história só acontece por causa disso. Começou com os amigos, com seus amigos. Mas eu acho que, pensando assim, é uma boa história que todo mundo se encaixa. Todo mundo que queira reagir. Essa é a ideia. A gente não é um projeto. Você tinha quantos anos quando você começou? 25. E você fez esse projeto? Foi uma promessa que você fez? Ou você... Não, foi. Um dia você acordou, estava triste, falou, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa nesse mundo, que eu estou só pensando em mim e tal, papapá. Da onde veio esse estalo para você, de repente, ter reagido contra isso? Aconteceu alguma coisa na tua vida? Alguma mudança? Você fez uma promessa? Porque às vezes as pessoas fazem uma promessa, falam, agora eu vou começar a ajudar o próximo. Acontece alguma coisa, né? Eu nunca pensei nisso, mas se você pensar nas maluquices da vida, eu quando era mais moleque, quando eu comecei a ganhar competições legais, eu fazia umas promessas de treinamento. Coisa de doido, né? Então, esse brasileiro de jiu-jitsu que a gente está falando, eu tinha me prometido que se eu ganhasse, eu ia nadar 3 mil metros. Aí eu saí, era na Axia a competição, eu fui nadar 3 mil metros depois. Aí teve gente que me viu nadando, aí aquelas coisas que vão virando boato, porra, o cara é sinistro, está com gás ferrado, ele ganhou a competição e foi nadar não sei quanto tempo. Aí viram 7 mil metros, 8 mil metros. Legal isso aí. Mas eu fazia umas promessas meio doidas, assim, de coisa de maluco. Os primeiros jogos pan-americanos que eu fui, eu falei, se eu ganhar, eu vou voltar correndo. Só que eram uns 10 quilômetros de onde eu estava, eu voltei correndo. É curioso isso. Mas é legal, é legal uma contrapartida, né? Mas eu acho que eu pensei assim, cara, que idiotice, né? Fazer uma coisa legal. Aí eu até fiz algumas, assim, que tinham a ver com isso. Parece promessa, né? Mas eu pensei se tem uma conexão ou não. Mas eu acho que a conexão maior é com o Rio, né? E ter nascido fora, morado, fora, viajado, você tem uma percepção diferente de quem está o tempo, cresceu aqui sempre. Eu sempre achei o Rio muito doido, né? E continua sendo o Rio de Janeiro, cara. Eu acho que daqui a alguns, muitos anos, a gente vai, daqui a 100, 200 anos, a gente vai olhar para trás e falar, que loucura que existia uma cidade como existe a nossa, né? E o mundo, pô, é muito doido, cara. E você é uma pessoa que está na política, assim, você fala assim, poxa, se eu fosse um político, eu poderia mudar as coisas. Eu acho que nesse movimento de nova política, né? Que aconteceu aí com muita gente engrenando e pessoas chamando grupos da sociedade, já chegaram a falar comigo. Mas eu acho que a política, para mim, de impacto social, é assim, eu acho que a gente tem que perder o preconceito com o político. Mas eu não conseguiria, eu acho. Mas eu tenho o maior respeito e admiração por quem é bem-intencionado e segue esse caminho. Tem um amigo meu hoje que veio falar comigo e foi chamado para ser secretário de esporte do Mato Grosso. E eu falei, cara, e eu conheço ele, um cara maravilhoso. Eu falei, pô, seria... Se mais pessoas como você tivessem essa coragem, eu não tenho. Pô, bato palmas. O lugar que eu faço política hoje, na minha cabeça de transformação, é dentro do reação de mudar o mundo. É, com certeza. Mundos, né? Acho que você já faz mais do que qualquer político poderia fazer. De repente, eu acho que... Esse meio, eu acho que não é um meio que você parece que não se encaixaria nesse meio de política. É, mas eu não falo isso com orgulho, não. Eu falo com... Gente boa que queira entrar na política tem todo o meu apoio. Sim, o problema é o sistema, que é todo errado e aí acaba sendo... É porque assim a gente não muda nunca, né, Rabelo? Eu não estou fazendo campanha para mim, porque eu nunca me imagino nesse lugar. Eu não vou, mas... Mas o sistema é assim... Tentar quebrar o sistema, né? Por causa de gente ruim, né? Exatamente. Se você tiver um, depois dois, depois três, vê o nosso time aqui de vereadores. É cruel. A gente tem uma... O modelo político é muito ruim. Você se lembra quem você votou para vereador? Não, a gente não lembra, porque a gente não vai... Não tem... É mesmo, a gente fez alguma pergunta. É uma verdade. Se a gente parar e pensar... Porra, a gente está tudo errado. Está tudo errado. Quer dizer... É. E por que que vocês acham que... Na eleição, Flavinho... Porque na eleição, todos os vovôs somem. Os vovôs somem. Os vovôs... Os vovôs... Porque toda hora eu escuto... Onde é que eu vou votar? Onde é que eu vou votar? Onde é que eu vou votar? Você não entendeu a perda, não? Onde é que eu vou votar? Porra, quero... Estou... Estou... Olha, bom... Prefiro não comentar. Ô, Flávio... É espetacular, hein? É só para dar uma quebrada, porque, porra, na verdade, irmão... Na verdade, é o seguinte, você é um grande campeão e a gente... Por exemplo, a gente vê a sua imagem... Se a gente vê a sua imagem... Eu sei que você é um cara bom de coração, você faz tudo com amor, sacou? E é difícil encontrar essas pessoas que fazem por amor. Ah, tem gente boa, eu. Tem muita gente boa. Não, mas é difícil, é difícil. Eu olho assim, às vezes você vê... Por exemplo, eu conheci a irmã Dulce. Pô, a irmã Dulce era uma pessoa que eu conhecia o Chico Xavier. É uma pessoa... São pessoas que vieram esse mundo com uma alma completamente diferente, com uma visão diferente. A pessoa vê o mundo assim, ah, você prefere uma Ferrari ou uma Kombi branca? Uma Ferrari vermelha? Ah, eu prefiro aquela Kombi branca, porque tem a cor branca. A pessoa não sabe o valor. Essas pessoas são assim, sacou? Estou dizendo, elas não veem as coisas materiais. E o Flávio Canto é um cara muito generoso. Se ele entrasse, talvez, numa política e tal, ele ia se contaminar, sacou? Porque a política... Eu acho que não, eu acho que por aí ele ia se frustrar, porque não ia se contaminar. Não, 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 porque a pessoa não faz hoje em dia uma política sozinho. Existem os partidos. É isso que eu falei pra ele. Então, a pessoa não consegue realizar, porque hoje ele realizou o projeto, que ele realizou, por quê? Porque ele meteu a mão na massa, pegou quatro amigos, 40 amigos, falou, irmão, vamos embora, blá, blá, blá. Porque se ele depender... Porque a política é o seguinte, você quer fazer uma coisa, mas você tem que ser aprovado no Congresso, blá, 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 blá. Então, o sistema não deixa você... Uma vez o Silvio Sancho, ele ia ser candidato a presidente da República, ele perguntou, vem cá, se eu chegar aqui e falar, olha, eu quero que essa presidência seja azul, vai ser azul? Não. Vai ter um Congresso que vai dizer, olha, vai ser vermelho, amarelo, azul, verde, azul, não, não, então eu não quero ser presidente. Mas é complicado, mas o sistema é formado por pessoas, né? A gente tem... Eu tenho só medo desse discurso, porque eu quero que, que não é o meu caso, mas que quem está do outro lado ali tenha vontade e tenha... Tenha alguma motivação para tentar entrar, porque um, são dois, são três, são quatro. E sobre corrupção, né? O Reação tem hoje... A gente tem um modelo, a gente tem um grupo muito bom tocando o dia a dia do Reação, tem um conselho espetacular, tem uma galera 10, uma empresa chamada Vizade, foi fazer um diagnóstico nosso já há alguns anos e depois eles entraram no conselho e eles são muito bons em planejamento e tudo mais. E a gente há muitos anos teve uma pessoa que foi nos procurar e quando você faz um projeto via de renúncia fiscal, leis de incentivo, você tem um percentual previsto para quem capta. Capta, sim, 10% geralmente. E hoje a gente internalizou tudo e esses 10% a gente deixa para o Reação, a gente ganhou tamanho para poder fazer isso, mas no começo a gente tinha terceiros que faziam isso e tudo dentro da lei, obviamente. E uma pessoa sugeriu que ganhar mais do que 10% e começou a contar a história, falou não, mas aí eu vou botar aqui, a gente faz uma, a gente vai fazer um evento e tal. E eu na minha pureza ali, eu na reunião falei, cara, mas o que você está sugerindo é um superfaturamento aqui? Não, não é isso. Aí ele foi falando, aí depois eu fui falar de novo outra coisa, ele ficou bravo, eu falei, cara, mas o que você está sugerindo, propondo é a corrupção. Porque para mim era tão inacreditável que ele não tivesse percebido. E no fundo ele falou, cara, mas é assim o sistema. Eu falei, cara, ele saiu bravo e falou, cara, assim vocês não vão crescer. Porque esse é o sistema, eu não sou, você está me chamando, quase assim, você está me chamando de bandido? Mas na verdade eu chamei, né? Porque o nome é esse. E aí o que aconteceu, não sei se posso estar viajando aqui, mas cara, nunca mais ninguém que se aproximou da gente fazendo qualquer tipo de proposta que pudesse ter algum viés de corrupção, que esse é o nome, né? Entendi. Eu acho que as pessoas se comunicam também. Não, a gente hoje, a gente internalizou, a gente tem todo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem, notoriamente, é uma pessoa que não faz nenhum tipo de, acho que dentro da política talvez seja mais fácil você ter governabilidade, enfim, talvez seja muita utopia aqui. Não, mas o futuro mudou bem, bicho. A cultura também é assim, Sérgio. O futuro mudou pela raiz, bruxa. Chegou e falou, irmão, vem cá, aqui funciona assim, o cara já logo, blá, 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 o outro já não chega junto. Você sabe que na cultura também é assim, no teatro, no coisa, às vezes a gente quer estar com um projeto em lei e tal, e a pessoa pra captar, ela vai lá e fala, são 20, são 20%. E aí você fala, de onde que eu vou tirar os outros 10? Vai ter que sair de algum, do que eu vou deixar de pagar, quem pra pagar você? Porque é isso, as pessoas pedem mesmo, 20%. Não basta ser também, tem que parecer. E o projeto social é mais, minha mãe, por exemplo, tá lá há 20 anos trabalhando, né, no coordenão do programa de bolsistas. Ela nunca pediu também, mas ela, às vezes eu me pergunto, puta, eu, ela não tem, sempre foi voluntário, né, já teve gente falando, pô, mas é injusto ela. Eu falei, putz, mas, eu acho que é, mas eu não tenho como, talvez seja sendo cruel aqui, mas não tem como, para alguém falar, pô, mas fulano, né, então a gente tem que ser muito... É muito complicado isso. transparente em tudo, né, tem o auditorista, enfim. Com certeza, bicho. Vocês estão de parabéns, cara, esse projeto de vocês, meu irmão, só tem elogios, todo mundo que tá por dentro desse seu projeto. Aliás... Então, todo mundo, meu irmão, elogia, todo mundo, é um exemplo, você é um exemplo, a reação é um exemplo. Eu estive lá no jantar beneficente, realmente a turma lá é muito transparente. Serginho faz sucesso em qualquer lugar, cara. Vou te falar como é que foi, a gente fez um leilão do reação, né. Aí, Serginho conduzindo o leilão. Cara, foi o leilão que a gente mais arrecadou, que ele olhava e pensava, você tem cara de rico. Não, não, não aceito menos do que 20 mil. Isso aqui, olha só, o que a tua mulher vai pensar de você, pare de ser bonduro. Ele constrangia, e o cara... Tá bom, dá aí, pô. A gente tava, o Pedrão ali, que a gente tava falando, até hoje a gente tá no meio, pô, aí, Serginho, aquele, pô, foi um espetáculo. Ele é fantástico. Pode me chamar pra outro, meu irmão. Foi bom demais. E eu ia pra ser um dos caras, os caras estavam assistindo, e aí eu fazendo umas palhaçadas, e aí eu falava, você, você, meu irmão, tu tá com muito dinheiro na conta. Cara de rico, você tem cara de rico. O cara foi um sucesso. Tá certo agora. E arrecadou bem, né, cara? Pô, pra caramba. Pô, Flávio, foi o maior locaute que você já recebeu na sua vida. Eu tô falando locaute da vida, né, meu irmão? Porque, às vezes, você foi um cara que ganhou muitas medalhas. Mas agora eu vou fazer um papo mais profundo, agora um papo mais sentimental, mais espiritual. Qual foi o locaute que você acha? Você fala assim, puxa, eu tava vivendo e recebi um locaute da vida. Qual foi o seu locaute da vida? Pô, tiveram alguns, né? Assim, dentro do judô, eu tive duas derrotas, assim, que me marcaram muito. Uma que eu perdi a seletiva pra Olimpíada de Sidney. Em teoria, eu era favorito. Eu tinha ido pra 96 em Atlanta, tava há cinco anos na seleção e perdi. E fui de reserva, então foi uma... E doeu, assim. Outra também que doeu muito foi nos Jogos Pan-Americanos, né? Essa doeu, literalmente, porque até hoje o meu braço não dobra, né? Esse aqui. É, né? Esse aqui eu tive uma luxação. Eu tava no meu melhor período do ano, assim. Foi uma experiência... Mas foi uma experiência muito grande, muito legal, assim. Porque eu tinha ganhado uma medalha olímpica em 2004. Em 2007, eu tava em primeiro no ranking mundial. Tava super bem lutando nos Jogos Pan-Americanos no Rio, né? Aí eu ganhei do Cubano, que era o meu principal adversário na primeira luta. E na SEMA eu peguei um americano, que na época era bem jovem. Depois ficou muito bom. A gente lutou muitas vezes. E ele entrou um golpe, que eu fui apoiar a mão, meu cotovelo virou pro outro lado. E aí eu saí carregado do Pan. Que ela foi boa também. E assim... E aí eu peço até licença aqui, porque arte marcial você conhece também. Ainda mais com o Carson, né? Que era mais divertido ainda nesse sentido. Mas é cheio de mantras cobra-kainianos, né? Então tem o tal... Cai levanta mais forte. E a gente quando começa desde cedo, eu acho que aquilo de alguma maneira vai ficando no nosso chip, né? E cai levanta mais forte, acho que é você lidar com algum tipo de otimismo. Não sei quando... O que eu faço dessa aqui, né? Então o que eu acho legal assim de pensar... Aí tô palestrante aqui, né? Mas... Tentar fazer uma porrada grande, ela ficar menor do que o que você fez dela, sabe? Então, todas as vezes que eu tive essas histórias, tô falando aqui pensando lembrando. A história do Reação veio depois dessa derrota de Sidney, por exemplo. Eu comecei depois de perder a seletiva de Sidney. Eu comecei a trabalhar na TV na época depois do... Dessa que eu machuquei o braço. No judô foram essas e de vida sim, cara. Algumas mortes, né? Que a gente não espera, que sempre doem. Felizmente tenho meus pais vivos, mas perdi todos os meus avós. Então todas elas foram bem traumáticas, assim, de... Sempre tive a minha família muito unida, assim. Tanto paterna como materna. Um pé na bunda ou outro, né? Eu conheci sua avó, mãe da Lucinha, conheci muito, né? Bom amor, foi a última que foi. Ela foi em 2000 e... Foi em 2018. 2018. É, muitos almoços. Foi uma cena triste, cara, porque tava até com o Cláudio lá. E a gente levou ela, desceu com ela, já morta, no elevador. Acho que tava com o Cláudio e com o João. É, com o João também tava, né? Foi uma cena bonita ao mesmo tempo. Que é engraçado, enterro tem uma coisa de achar... E o enterro... Eu já viajei aqui, você falou que era papo profundo. Mas uma cena mais bonita, cara, que eu vi, assim, de camarote, olha que coisa doida. Foi a morte dela, assim, vendo... São cinco filhos. Eu no caixão vendo... Sabe quando você sai daquele lugar? Eu fiquei vendo cada um deles se despedindo dela. Minha mãe, minha tia, falando ali no final palavras legais. Pô, foi uma das cenas mais bonitas que eu vi, assim, na minha vida. Foi... Trouxe até uma parte. E o Flávio, por exemplo... Você foi o cara que eu conheci você. Você, quando você casou, você era um cara que, porra, tava feliz com o seu casamento. Eu me encontravam com você no Fashion Ball. E o seu casamento durou muito pouco. Fogutou a sessão? Não, 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 não. Não, 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 mas agora é mais... Aquela sessão era uma sessão de brincadeira. Mas eu queria... Até uma curiosidade. Porque você casou e você separou muito rápido. Você casou com uma mulher maravilhosa, que eu conheci uma mulher linda. A gente não durou nenhum ano, né? Quer dizer, não durou nenhum ano. Então, e vocês eram muito felizes. Vocês eram muito felizes. De repente, o casamento acabou. E eu vi... Às vezes eu levava até os papos com você e tal. E você, pô, muito sentido e tal. Mas depois você reagiu e você agora é o Fábio Campo, pá, pá, pá. Da onde você tirou a força? O que você aprendeu com essa coisa toda de... Porque, de repente, é... Essa é uma pergunta muito de brother. A vida vai te enca... É, aqui, de brother, né? Não, não, não. Não de brother. Nem tem ninguém ouvindo. Não, não, não de brother, porque, pô, eu vi o quanto você ficou sentido. E, de repente, eu vi o quanto você reagiu e, pô, você... Você vai encascorando também, né, Serginho? Eu acho que a vida vai te deixando. A primeiro término foi muito duro pra mim. Não foi antes. Então, eu já tinha vivido um término difícil ali. Com a história que eu acho que foi muito legal comigo, quando a gente estava junto. E, no final, eu já não estava mais junto, né? Então, foi uma coisa rápida mesmo. A gente ficou uns três anos juntos e, depois, casou durante um ano. E... E, de repente, a gente não tinha mais muito a ver. Eu acho que... Nós éramos muito diferentes, assim, no final das contas. No começo, com aquela paixão, tudo está ótimo, né? Tudo é maravilhoso. É paixão, é paixão, né? É, aí todo mundo se encaixa no outro. Mas, depois, eram mundos muito diferentes. Pois é, o diazinha. Porque ela fazia novela, você não... Não, não tem problema com isso, não. Não tem problema com isso, não. Acho que, talvez, mais moleque eu tinha, mas bem antes, assim. Mas, com ela, eu já estava mais tranquilo nisso. Porque a minha primeira namorada, ela era atriz, depois virou repórter. Mas, eu sempre fui tranquilo, assim. Já fiz... Até curso de teatro, eu fiz para entrar na TV, cara. Não, eu fiz mesmo. Aonde você fez curso de teatro? O cara fez um curso com uma pessoa legal. Vocês conhecem o Anac Furi? Provavelmente conhece, né? Anac Furi, sim. Um curso de desapresentação que... Quando eu penso no que eu fiz ali, eu falo, cara, como é que eu consegui fazer isso? Que era profundo, cara. Porra, foi legal pra caramba. Essa foi em teatro. E hoje você fala com a Fiorella? Você se fala? Não, nunca mais. Nunca mais se fala? Nunca mais. É muito louco isso, né, bicha? Assim, é um mundo, assim... A gente não se fala mais, não vem. Não, 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 Rabino? Mas isso acontece. Às vezes tem incompatibilidades que não rolam. Mas aí, no dia que você vai morar junto, você vai viver junto ali, você vê que, pô, tem alguma coisa que está me incomodando, sabe? Aí começa aquela coisa assim. Aí você vê, cara, pô, acho que a gente é totalmente diferente. Não tinha nada a ver. É porque eles eram títulos como um casal perfeito. Porque ela é muito bonita, ele é muito bonito. Sim, são bonitos. São duas pessoas muito educadas. O casal perfeito. De repente, ele demora seis meses o casamento. Mas só eles sabem, né? Não é nem dar um presente, né? A vida é muito louca, né, cara? É, mas eu gosto também dessa... Lógico que quando termina tem uma fase de luto ali, mas, porra, abre tantas coisas que você não teria vivido, né, também, né? É. Então não dá pra... E você é um cara muito cobiçado, né, bispo? Eu encontrava o que ele não lembrou. Eu falava, Flavinha, eu segui, meu irmão. Vamos pra guerra, meu irmão. Vamos pra guerra você é. Mas o guerreiro ainda não está bem montado. O guerreiro tem que estar com as armas ainda e tal. Mas as armas vão chegar. Porque, porra, é porque nessas horas não importa, né, bicho? A gente pode ser bonito, pode ser rico, pode ser não sei o que lá. Se a gente tem um sentimento... É verdade. Eu me lembro quando uma vez que eu me separei, meu irmão, eu fui numa festa com as mulheres mais lindas do mundo. Aí eu recebi um telefonema, o cara falou, meu irmão, tua mulher está com o Fernando de Tal, porque eu já tinha me separado. Mas, meu irmão, a festa ali acabou pra mim. Foi meu irmão. Aí tu fica com aquele negócio do coração, meu irmão. Tu fala, porra... Aí eu fui embora da festa, bicho. A festa é só mulher de vida. Aí não importa, bicho. Quando tem um sentimento, não importa. É verdade. Mas o guerreiro não cai, né, meu irmão? E qual foi o teu, Serginho? Qual foi o teu luto aí? Várias, bicho. Um monte de sessão caras com o Serginho também? Várias, bicho. Vai, vai, vocês sessão caras. Várias, bradio. Tá maluco, meu irmão? No final você vai ter esse direito. Minha primeira namorada que eu tive, bradio, depois ela terminou comigo no dia do Reveillon. Imagina, bicho. No dia do Reveillon. No dia do Reveillon? Meu irmão, eu nunca tinha bebido na minha vida. Aí tomei um porra e fui para lá no Miguel Coto. Porra, quase que em Coto. Ele fazia uma cesariana numa mulher que tava lá, eu entrando nos negócios, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Tinha 18, 19 anos, meu irmão. Meu Deus. Terminou no Reveillon, essa aí escolheu o dia certo. O nome dela é Isa, cara. Isa. Minha namorada é Isa. Pô, terminou no Reveillon, meu irmão. Aí eu saí do hospital, fiquei andando pela praia que nem um louco, que a gente já sofreu nessa vida, né, Flavinho? Puta malanda. Vocês são muito passionais, né? É, mas vem que sofreu, irmão, mas quem não sofreu, quem não viveu, né? Quem não sofreu, não viveu. É, verdade. Eu quero dizer o seguinte, essa nova namorada, como é o nome dela, quem é ela, o que que ela faz, como é que é a parada? Passa o telefone, pega a igreja, manda foto. Tá quanto tempo com ela, tá quanto tempo com ela? Cara, desde o começo da pandemia, final do, um pouco antes. Que bom, hein? O momento certo pra começar, hein? É, porque começou aquela coisa, de repente, pô, ficou junto direto, né? E tu também transou de máscara? Eu transei de máscara. Eu transei de máscara, sabia? Não acredito mesmo, isso é mentira. Tô falando sério, bicho. Isso é mentira, isso é mentira. Eu transei de máscara, meu irmão. Eu liguei pra uma gata, pô, e tal, uma gata, pô, depois de três meses de pandemia, que eu não tava ficando com ninguém, pô, liguei pra ela, né, meu irmão. Ela falou, fala, meu amor, fala, P.A. Sabe o que é P.A, né? Sim. Pra um amigo. Falei, fala, XC, Xochota caridosa. E aí, meu amor, como é que você tá? Falei, eu tô subindo as paredes. Eu falei, então vem subir aqui. Mas vem de máscara, vem de máscara. Mas foi de máscara mesmo. Ela falou, foi de máscara, pá, eu aqui, pega aqui, pega ali, pra aqui, pega aqui. Aí, com o que eu falei, meu amor, faz um buraquinho na boquinha, só pra fazer o... Aí, no final, obrigado, obrigado. Com o cotovelo assim, obrigado. Tchau, tchau, valeu. Foi ótimo. Eu vivi isso, meu irmão. É. O Léo Dias me ligou, falou, como é que tá a sua vida sexual na pandemia? Falei, tá que nem Coca-Cola, no início normal, depois lá, de agora zero. Fiquei zerado. Três meses zerado, bagulho, zera. Mas tu conheceu ela na pandemia ou antes da pandemia? Antes. Aí tu deu sorte, porque tu tava já namorando ela e na pandemia... A vida já botou ali junto, já na hora certa. E tu pegou a Covid também junto com ela? Pegou a Covid? Pior é que eu acho que... Ela foi uma das primeiras... Ela pegou no começo da pandemia, cara. E aí eu fiquei um tempo assim, mal. Agora eu acho que com certeza eu tive, porque na época não tinha exame. Aí eu fiquei, o médico falou, cara, dez... Quatorze dias, no começo eram quatorze, né? Quatorze dias, é. Quatorze dias em casa. Pô, mas a gente foi... A gente... Eu não morava com ela, né? Mas a gente botei um tatame lá em casa. A gente fez... A reação virou todo online. Então foi... Foi tranquilo, assim, nesse sentido. A gente fez um monte de coisa em casa. E não tiveram nenhum sintoma, assim, nada? Só uma gripe... Não, passei tranquilo, assim. Aí depois eu tive... Eu tive pelo menos duas vezes. Entendi. Mas quem é ela, bicho? Qual o nome dela? Gabriela, Gabriela. E o que ela faz? Ela é atriz? Ela é advogada, mas ela tem uma agência de viagem. Qual é a nome da agência de viagem? Divulga, porra. CGP. CGP? CGP Travel. Ah, é CGP Travel. CGP Travel. Quem quiser viajar, é. Tem um desconto lá pro pessoal. Pra você vai ter. Pra você também. Você, mano. CGP Travel. Eu tô esperando até hoje uma viagem. Ela falou que ia me dar bem. Até agora não arrumou nada. E tu conheceu ela como? Viajando ou tu conheceu... Cara, é casamento da Kira. Da Kira Grace? Amiga da Kira. Pô, tu conheceu ela do casamento da Kira? E ela luta também? Jiu-jitsu? Não, não, não. Os pais são amigos. É meio quase prima, assim, de consideração. E foi a Kira que apresentou? Foi. Pô, e aquilo é gente boa. Então eu quero trazer a Kira aqui. A Kira é nota 10. É, pô. A Kira tem muita. E o Malvinho Salvador, pô. Traz os dois aqui, pô. Quero trazer eles aqui. Pô, Flavinho. Vamos falar de luta um pouco. Você que é um cara que é especialista em luta. Você que acompanha o UFC. Volta e meia, eu vejo você narrando as lutas. Quem é o melhor lutador de UFC pra você atualmente hoje? Se você diria, pô, esse pra mim é... Pô, melhor. Eu sou fãzão do charge do Bronx, né? Que eu acho que tem uma carreira, assim, de... Que é um cara que não foi sempre campeão. Ele foi fazendo a carreira. É o cara maior finalizador do UFC. Então é um cara que eu gosto bastante, assim. É o nosso cinturão de ouro. Hoje cinturão. Ele teve aqui no Babagai Falante. A gente vai... Pior que já vai ter lutado, né? A gente pode até fazer uma versão. Posso falar aqui? Cortar aqui um pouco. Porque ele vai lutar sábado agora. O programa vai terça, né? Ah, tá. Um com... É. 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 Vamos falar. O Charlie de Bronson fodeu a gente. Essa foi boa. É. Relaxa. Ó, e vamos pro Anderson Silva. Me dê uma coisa. Porque você... Ô, Flávio. Você já viveu aí grandes campeões. Pô, eu sei que você é fã do Charlie de Bronson. Eu tô sabendo que você é fã. Você sempre foi na sua narração babá. Agora, desses campeões todos passados. Quem pra você foi o grande campeão dessa turma toda aí que você... Que você porra... Que você fala, porra... Ô, Sérgio, ó. Quando eu vi lutar, eu falei, meu irmão, fiquei todo arrepiado. Do... Do... Do MMA? É. Do MMA, do UFC. A gente tem a primeira leva ali, né? O Rickson, eu acho que é o cara, assim, que tá pra toda a minha geração como o cara. É, o Rickson. Eu tenho uma relação muito boa. Gosto muito dele. Aliás, o livro dele é bem maneiro. Respire-se. Você leu? Vale a pena. Eu, 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 eu não li ainda, sabia? É bom livro, cara. Eu tô pra receber o livro e não recebi. Eu vou comprar. É muito bom. Aí vem o Royce, né? Que eu acho que são os dois caras pioneiros ali da minha geração, da família, né? Que... Que chama muita atenção. Aí depois, pô, sou amigão do Murilo. Então, o Murilo foi campeão do UFC. Foi super legal. Aí tem a galera que vai chegando, assim. Mas dessa geração mais jovem, mais nova, né? O Aldo. Acho que é um cara que sempre foi legal de ver. O Aldo. E essa galera até me ajudou, porque no começo, eu tinha um pouco de... Eu não era muito bem resolvido com o Vale Tudo, assim. Trabalhar com o Vale Tudo. Eu achava muito violento. Eu confesso que, pra mim, ainda não era... Depois, quando começa a ter mais regra, e quando eu começo a ver as histórias dos lutadores, eu começo a humanizar o esporte, eu fui conquistado pelo esporte também. Porque eu passei a achar... No começo, eu ficava assim... Tinha o que é o preconceito, assim? Eu tinha um pouco. Porque se chama que era violento demais. Assim, hoje tem regra, tem luva... Eu acho um pouco violento, eu acho. É, me incomodava, assim, no começo. Eu comecei fazendo sensei. Até o Marinho e a Anaissa, eles sabem disso, né? Que eles falavam... Cara, eu não sei, eu não curto muito, cara. Eu acho muito violento isso aqui. Quem que falou? O Marinho e a Anaissa foram os dois responsáveis pelo sensei, quando começa, né? Ah, tá. E aí, eu fui o apresentador. E a ideia do pessoal do EsporteV era fazer um piloto com alguém que pudesse trazer uma imagem um pouco mais suave da luta. E você? E no judô, eu tinha uma coisa... E aí, eu fiz esse papel ali, e o programa entrou no ar de cara. E aí, eu, de repente, eu me vi numa situação que eu não previ, né? Eu achei que era só um piloto, de repente, eu tava... Continuamente. E o pessoal do EsporteV foi super legal comigo no começo, assim. Pô, você vai e traz a tua ideia, né? Porque era o Emanuel, o diretor. Falou, você faz... Até brincou quando ele conversou comigo. Eu quero que você venha pra cá pra fazer do seu jeito, pra... Eu falei, pô, e a Anaissa é pra isso? Que bom, né, pô? É porque o Vale Tudo, na época... Ele tá falando de uma coisa, porque o Vale Tudo valia a cabeçada. Pô, era violento pra galera. Aquela luta do Valídico e o Eugênio. É, pra cabeçada. Era a cabeçada. E agora não pode mais. Não tinha regra de... Não, agora você tem Luva. A verdade, assim, que é até curioso. O sangramento, na verdade... Porque a luva de boxe, você não sangra. Então, você apanha muito mais com a luva de boxe. Você, quando toma uma sequência no MMA, você... A luta acaba mais rápido do que no boxe. Você resiste muito mais no boxe. E essas pancadas que você vai tomando é que vão te lesionando. No longo prazo, você vai ter muito mais problema. Então, assim, o MMA hoje, com as regras que tem... Você vê um Lioto, por exemplo. Você perguntou de pessoas. O Lioto é um cara que eu sou super fã, assim. Porque ele traz a imagem... O que eu não curto muito, na verdade, é a cultura americana de luta. Que é o show que precede a luta de um marrentar com o outro. Você vai muito contra a cultura da arte marcial. É porque, às vezes... É um show, né? É americano faz isso. É um show, mas você cria uma... Eu acho que traz uma relação de hostilidade para a luta. No Pride, por exemplo, que era o evento japonês. Os japonês gostam de luta e tem a cultura do bushido, do código do samurai, do respeito, da honra e tal. Do judô, né? O judô tem o... Não, mas mesmo no Pride, que era o UFC, digamos, do Japão anterior, que era o grande evento também. No UFC, você tem uma cultura mais de fanfarronice. Mas é americano, né? É americano, em geral. É americano faz show de tudo, né? Eu fiz um evento, quando eu estava lá no Sport TV, quando eu estava no combate, do PFL. O PFL era um evento que não tinha luta casada, porque um falou... Era pontuação. Aí era uma competição, era mais legal, assim, para mim. Mais perto do que eu acredito, assim, de luta. Aí você, no início, se comeu assim, porque a luta era muito dramática. O que foi me trazendo, assim, para primeiro respeitar, depois até chegar em um lugar de admiração, foram as histórias, a regra, obviamente, né? Um modelo de regra que eu acho que era muito mais legal. E as histórias dos lutadores. Que aí você começa a ver como tem história legal ali. Mas as regras prejudicou muito o jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu... Sim, nesse sentido, sim. Aquela coisa do MMA, por exemplo, o jiu-jitsu, cabelo. Isso é verdade. O cara ganha pelo cansaço do adversário. É que nem uma cobra lutando com o elefante. A cobra vai enrolando na perna do elefante, vai enrolando, vai enrolando. Quanto mais tempo leva, mais o caso do jiu-jitsu pode se dar bem. Agora, com essas regras... Virou um esporte, né? Virou um esporte que... No argumento, até acho que o Royce fala isso, de quem defende que seja mais perto de uma realidade de luta, está muito distante. Porque a realidade de luta, você não tem interrupção. Vai até o final, e você quer o que o Royce fazia, né? Às vezes, fica 30 minutos ali na guarda, pum, pegava no triângulo. Isso faz sentido também. E não estava com os caras... Não gostava de cabeçado, não gosta de cotovelado. Acho que isso aí é muito agressivo. Pois é, né? Não precisa disso pra mim. Morreu alguém lutando já o UFC, essas coisas? Não sei como também não morreu, né? Mas é por isso, Rabelo. Eu acho que pra quem não acompanha muito, dá uma impressão de ser... Por exemplo, comparando com o boxe, é mais violento que o boxe. Mas o boxe tem muito mais questões. Porque o sangramento, de certa maneira, protege. Eu me lembro que uma vez eu encontrei o Paulão. Serginho conhece bem. Paulo Filho. Paulo Filho. Paulo é uma figuraça. É um monstro, assim. Bom pra caramba. Um casca-grossa. Talento em tudo. Era bom de judô, bom de jiu-jitsu, bom de MMA. Aí um belo dia eu encontrei ele na praia e eu fui meio que... Porra, eu sou mais velho que ele. Falei, porra, Paulo, como é que você sai do judô, cara? Porra, Olimpíada e tal. Não, cara. Porra, eu parei. O judô é muito violento, cara. Agora eu tô tranquilo aqui. Eu falei, porra, mas na época era vale tudo. Mas você tá no vale tudo. Cara, vale tudo é muito tranquilo, cara. Vale tudo. Você faz uns treinos muito mais suaves. Você faz uma lutinha. Se você perder, você dá umas... Toma uns pontinhos no rosto. Uma semana você tá bom. O judô, você caiu de mau jeito. Compe o joelho. Estoura o cotovelo. Porra, eu tô... Eu quero tranquilidade. Vou fazer vale tudo. Por exemplo, ele tem um ponto, né? Não faria, mas respeitei. É muito mais rápido também, né? Que filosofia, né, velho? Que filosofia. Sou muito amigo do Yamazaki. Qual deles? Do Mário. Do Mário, claro. Porque tem o Shigueto, que eu acho que é primo dele, foi pra Olimpíada. O juiz, o juiz. O Mário, o Mário. Cadê ele? Ele é meu amigão. Ele parou? Ele não é mais juiz? Cara, ele não tem o visto mais, não. Ele tá em Washington, morando lá. Tá morando em Washington? Tá, conheço a mulher dele, os filhos e tal. Mora em São Paulo e ele lá. Ele fica indo e vindo. Ele volta e meia-tá-lhe. O primo dele foi pra Olimpíada, o Shigueto. O Flávio, qual é a luta que você gostaria de ver que nunca aconteceu? Que você falou assim, puxa, essa luta eu gostaria de ver. Tu acha que... Que luta que seria essa luta assim? Tanta gente já falou tanta coisa de vai lutar, vai lutar. Tem uma que eu acho que da minha geração, da sua, né? Da nossa geração, que era o Rickson e o Marco Ruas, né? Era uma luta que falava-se muito, né? Essa aí era a famosa, é verdade. Essa luta podia ter acontecido. Porra, bicho. Era uma luta que... E por que não aconteceu essa luta, cara? Porque porra, meu irmão, falaram-se tantas coisas, né, cara? É, eu acho que são dois caras gente boas, né, também. Não, esse foi extraordinário, porra. O Marco Ruas e o Rickson, porra, bicho. Tinha ser uma... Mas era uma luta que ficava no imaginário, assim, da minha geração. E ninguém promoveu essa luta. Eu acho que não teve ninguém lá pra bancar a ideia da luta. Quem ganharia? Quem ganharia pra você? Quem você acha que você ganharia? Cara, é difícil, assim, porque eu acho os dois incríveis. Mas pra não ficar em cima do muro, e como a minha origem tá mais ligada à luta agarrada, embora o Marco Ruas seja muito bom de chão, eu acho que o Rickson, no auge dele, era o cara, assim, mais... Era o favorito, assim. Mas provavelmente ia ser a luta mais difícil que ele teria do mundo na época. Porque o Marco Ruas é um monstro, né? O Marco Ruas encarou o Fernando Pinduca, o Pinducão, porra, do Carson Grace. E eu tava lá, porra. Esse dia eu tava lá, eu fui na luta, eu tava na academia, o Pinduca treinando. Você tava lá esse dia? Tava lá, porra. O Carlos falou, vai pesar. O Pinduca saiu correndo pro Copacabana pra ir pesar lá não sei aonde, meu irmão. O Pinduca nem treinava, os caras não treinavam pra sair na porrada. Eles estavam sempre treinados. Ah, quer sair na porrada? Ah, quando é que é? Aí vai ter uma porrada aí com o Marco Ruas. Porra, legal, tal, babá. E aí fizeram aquela luta maracanazinha histórica, né, meu irmão? Que foi empate. Essa daí eu só ouvi de história. Essa eu tava lá, brudia. Porra, o Pinduca, o Pinduca, jiu-jitsu, agarrava o Marco Ruas. O Marco Ruas era foda. Ficava ali, o Pinduca era meia guarda. E segurando ali o Marco Ruas, bababá, bababá. E o Marco Ruas, malandro pra cacete. E o Pinduca, no dia seguinte, eu tava na academia, ele falou, malandro, ele me acertou um socão. É que ele me deu o soco, mas ele não teve coragem de dar a sequência. Não percebeu que tinha feito. Não, não, ele não veio dar a sequência. Porque se ele dar a sequência, eu caía, bicho. Porque eu senti o soco dele. Olha o respeito, como é que era o... O Vasco respeitando o Pinduca e o Pinduca. Ele falou, meu irmão, eu senti a parada. Ele falou pra mim na academia. Ele falou, meu irmão, ele me deu, eu senti. Só que ele não continuou dando. Se ele continuasse dando, eu tava fudido. E o Pinduca abraçava ele, levava pro chão e ficou aquela luta ali. Não sei quantos rounds no chão, bababá. Você vê, o Marco Ruas, naquela época, que não era um especialista em jiu-jitsu, segurou o Pinduca. Até o final foi empate. Então, era um cara que, pô, realmente é uma carta de surpresa. Tem uma questão de peso também. Eu não me lembro como era a diferença de peso. Marcos é maior que o Rickson também, né? Mas acho que naquela época... Acho que naquela época ninguém falava muito de peso. Entra aí... É, pô. Tem essa luta também que nunca vai sair do Valide Correzzo. Pô, cara, mas isso aí eu acho caído. Eu acho uma bobeira isso aí, cara. Eu fico até... Pô, pelo amor de Deus, né, cara? E tem uma onda, assim, que às vezes a gente vê uma galera, pô, que já parou de competir há tantos anos e vem que, pô, cara, eu... Querem fazer agora? Eu não consigo entender, cara. Isso aí, tipo, pô, porque o problema não é fazer uma luta, é... É brigar, pô, brigar, cara. Pô, pra quê, né? E o Reza é do cacete. Quanto eu pago pra não precisar brigar com ninguém, cara? Pelo amor de Deus. O Reza é do cacete mesmo. O Reza, pô... Pô, o Reza é o que lhe dá, gente... O Reza é por um amor de pessoa, cara. Eu me dou super bem com o Valide também. O Valide também. O Valide é o nosso time lá, do Lucas. E o Reza é o cara que, assim, eu sou muito amigo do Shaolin, que é um grande amigo meu, que foi fazer, abrir uma academia... Shaolin é foda. ...no Nova York. Aí ele tava me falando, cara, o Renzo... Eu não acreditava. O cara é tão gente boa, que ele chegou lá tentando... E ele ia ser um concorrente do Renzo, né, de um cara importante no jiu-jitsu. O Renzo foi, assim, uma mãe pra ele lá, abraçou. Todo mundo adora ele. Aí quando eu vejo... Cara, a gente foi fazer uma... Foi na Calçada da Fama lá, que fizeram aqui. Aí eu fui lá, fiz um discurso. Falando que, pô, que legal, hoje todas as artes marciais reunidas. Pensar que em alguns anos atrás a gente tinha essa rivalidade, né, luta livre. E hoje tá todo mundo junto aqui, que legal a evolução das lutas e tal. Aí foi o Renzo lá. Vem aqui pra meter a porrada no Valide. Valide não veio aqui, cadê ele, não sei o quê. Eu comecei a rir, né, cara? Teve isso, cara? Teve. Teve isso, ele falou. Mas eu não alcanço isso aí, cara. Isso eu não alcanço. Porque, pô, o cara é um... O Renzo, especialmente, é um cara muito, porra, bacana, né? Renzo é educado. Pô, os caras falam, pô, Renzo, pelo amor de Deus, cara. Não precisa mais disso. É que virou uma coisa pessoal aquele bagulho. Por causa do raio, por causa da... Eu acho que é cultura, cara. Pra Kira, que eu sou... Kira é minha melhor amiga, né? Eu adoro a Kira. Uma vez ela contando como é que era a cultura da família, tá? Natal lá, todo mundo. Aí começa uma confusão de dois priminhos dela. Aí ela tá olhando pro vovô. O que que o vovô vai fazer, né? Ela contando essa história é muito boa. O vovô é alegre, né? É. Eu não sei se era o Carlos ou... Mas era a primeira... Um dos dois. A segunda geração, né? Depois do Gastão. Aí fala que, de repente, bate na mesa assim... Para com isso aí! Vamos lá pra fora, todo mundo! Aí abre a roda e bota... Vamos lá, resolvem aí vocês agora! Aí bota os primos todos pra saírem na pau ali. É assim, foi. Beleza. É assim, uma coisa... Então, é uma cultura, assim, de... E assim, a galera ali... Eu acho que medo é uma palavra que... Que não existe. Não existe. Não existe. Qualquer parada... Mas tanto, olha... Viu o Heuler aí, pô? Que é outro monstro ali. Não tem nem o Heuler. O Heuler, cara... Isso aí tem que tirar o chapéu pros caras. Tem que tirar dela. É uma cultura muito, né? De... Tem que tirar dela. De guerreira, né? É, foda. Eu não tenho isso. Uma família tradicional da luta que... Essa palavra... Você falou bem. Mas cresce assim, sabe? O livro do Hicks, ele fala que ele tinha medo de ficar por baixo na competição. Ele ficava angustiado, né? Aquela coisa meio claustrofóbica. Aí ele começou a pedir pra amarrarem ele, envolverem ele num tapete. Ele ficava preso no tapete. Meio que no desespero, respirava. Porque medo não podia sentir, pô. Ah, é mesmo? Ele é um grace, pô. Então, é uma cultura de... De guerreiros. De grossice ali que... Tem muita coisa ali que eu admiro muito. Que loucura. Ele tratava o livro e ele falando isso, é que ele ficava amarrado no tapete. O livro é muito bom. Caramba, brother. É muito bom. Ele se abre, ele se expõe. E outro dia eu tava discutindo exatamente isso, Flavio. Esse negócio de medo. Porque, pô, o Valide, o Hicks vão lutar. Meu irmão, tanto um não existe medo. O Renzo não existe medo de nada. O cara foi um criado com essa história que não existe medo. É, isso não existe. E o Valide também não tem medo de nada. O Valide, porra, treinado lá na Amazônia. Porra, porra. O Cássio fala, meu irmão, vai sair na porrada. Sai na porrada com quem eu quiser. Sai na porrada com o Eugênio. Sai na porrada com não sei quem. Então, essa palavra medo pra esses caras não existe. O que existe é técnica. Quem vai ganhar? Quem é mais técnico na parada? Mas você sabe, às vezes a gente ia competir e tinha um cara que vinha numa dessas de te olhar feio. Eu olhava e falei, porra, esse cara tá de sacanagem, né? Porra, tá achando que eu vou ficar com medo de cara feia? É. Você entrava até mais empolgado, né? Porra, que babaca, né? Então, tem um nível assim de... E longe de mim, quero me comparar ao nível de coragem da família Igreja e desses caras, tá? Mas, até porque eu tenho, porra, eu pago pra não brigar, como eu tô falando aqui. Mas, não é o... Eu entenderia se os caras fossem fazer uma luta. Vamos fazer uma luta num estádio, vamos fazer um evento e tal. Mas, porra, eu se eu tivesse lá, eu falei, não, não faz isso, pelo amor de Deus, cara. Você não vai gastar teu... Rasgar tua calça aqui pra brigar na rua, né? Pelo amor de Deus. E vou te falar uma coisa que você, de repente, não sabe. Se o Carson tivesse vivo, ele não deixaria essa luta acontecer entre o Valide e o Renzo. Porque o Carson, o Robson, era o menor amigo do Carson. O Robson vivia lá na academia, eles eram parceiraços. Tanto que quando a gente foi representar o Carson, lá pro Pedro Hermetério, nós fomos pra lá, foi todo mundo lá do Carson. Porque o Robson que levou a gente. O Robson vivia lá com o Carson, negócio do jogo, da briga de galo. Então, se o Carson fosse vivo, essa coisa dessa briga, Renzo, Valide, Valide, um xingando o outro, ele ia falar outros. Essa briga não vai ter. É a briga. Uma luta de jiu-jitsu, porra, legal. Eles fizeram lá, fizeram a luta. Agora, porradaria, essa briga não existiria mesmo. É, eu não curto, não. Virou uma... Essa briga. Porque vai além da arte marcial, né? É uma coisa que parece pessoal, né? É, os caras fizeram tanto pela luta, porra. Tem que fazer a estátua ali, reverencia a gente. O Renzo é um cara muito amoroso. Eu fui fazer show em Nova York, porra, aí ele foi e apareceu no show, ele, a mulher, os alunos, eu convidei os alunos, bababá, convidei, bababá, fui lá no meu show, lá no... Fui lá fazer show lá em Nova York. Aí acabou o show, ele foi lá no meu camarim, adorei, papapá, bebê, bebê, pegou o dinheiro e meteu no meu bolso. Aí eu falei, eu puxei o dinheiro e falei, ô, meu irmão, tá louco, rapaz, tu vai pagar pra ver meu show? Tu é meu convidado. Ele me deu uma mão de vaca assim, meu irmão, ele falou assim, não devolva o dinheiro pra mim, o dinheiro é teu. Você fez todo mundo rir, você fez todo mundo rir, bota no bolso. Falei, meu irmão, não vou receber esse dinheiro de jeito nenhum, meu irmão, você é maluco, você é meu amigo. Olha, vou quebrar tua mão, hein? Falei, então, tá bom. Aí peguei o dinheiro, quem tava do meu lado era meu filho, o Edgarzinho, e ele mora em Londres. Aí ele me deu em libra, em euros, me deu em euros. Aí eu falei, ele falou assim, faz o que você quiser, meu irmão, com o dinheiro, dá pra quem você quiser, mas o dinheiro é teu. Porra, você fez o show, o dinheiro é teu, aquele jeito dele. Porra, se eu vou quebrar tua mão. Aí eu peguei o dinheiro e falei assim, Edgar, toma aí, meu irmão, o dinheiro pra você então aí. Aí ele falou, ó, pai, isso é que é amigo, você tem que ter mais amigo que esse. Isso é o verdadeiro amigo, pai, esse amigo tem que tá sempre, que eu dou show. É, e volta amanhã, volta amanhã, né? Mas o Rez é assim, cara. O Rez é assim, cara. E o Valide também, meu irmão. O Valide, porra, fui criado com ele lá na academia, porra. A gente ia pra Angra, porra, aquele jeito dele, aquela cara de psicopata dele engraçada, porra, meu irmão. É um vencedor, né? Porque o cara construiu uma história, né? O Valide, porra, fez aquela luta histórica com o Royce, porra, que aquela luta, porra, foi uma luta histórica, meu irmão. Aliás, eu nem sei porque que o Royce fez aquela luta também, porra. Porra, não precisava, né? Porra, tu entendeu aquela luta? Pô, o cara era campeão do UFC quatro vezes, foi fazer uma luta com o Valide no meio da praia, pra quê? Aquilo ali, como é que foi aquela história aí? Você tava por dentro daquilo ali? É, eu não fui na luta, mas o Royce, ele, eu acho que foi, tô tentando lembrar quando é que foi, deve ter sido na época, porque foi na época do Zé Moraes, 99, dos, alguma coisa assim, né? Zé Moraes, porra. Mas a história que dizem, você sabe melhor que eu, né? Aí você que pode fazer essa, porque não era ele o primeiro homem da Carson, né? Ele meio que se botou, eu quero qualquer regra, ele meio que se meteu no meio dos mais antigos, né? Porque tinha lá o Zé Mário, o Murilo... Tanto que depois o pessoal ficou sem falar com o Valide. É. Achou que o Valide, porra, tomou, tomou a frente. Mas, porra, o Royce, eu acho que viajou de fazer aquela luta, porque ele não tava nem, ele tava sem kimono, MMA, pra entrar naquela luta com o Valide treinado pra caramba, besteira. Foi o relógio, né? Finalizou o relógio. E foi a luta, assim, o cara tem a estrela, porra, tem que respeitar, a estrela ele tem, né? E qual foi a luta que você já viu, que você falou assim, porra, malandro, essa luta aí, é... Porra, foi a que mais te impressionou no UFC, assim, falar assim, porra, uma luta que... No UFC, cara? É, no UFC, desses grandes campeões, falar, porra... Porra, porra, a do Anderson com o Victor, foi uma luta histórica, era bicho. Porra, a do Anderson com o Victor foi histórica, né, cara? Porra, foi histórica. Porra, parou o Rio de Janeiro, parou o Brasil, parou tudo. Você lembra da luta? Parecia final, final... Você lembra dessa, Rabelo? Lembro. Essa eu acho que todo mundo, mesmo quem não acompanha... Todo mundo, é porque foi muito divulgado, foi muito... Mas eu acho que foi um turning point ali pro MMA no Brasil. A Globo, eu acho que passou, não foi isso? Eu não me lembro se passou, mas teve a história da máscara, da pesagem, do Anderson com ele, tinha uma rivalidade, era visceral ali, a rivalidade era real mesmo. E foi um final, assim, cara, porque... Quem ganhou? Nem lembro. O Anderson, deu um lockout ali... Você viu a declaração que o Milotauro deu aqui no Papagaio Falante? O que que ele falou? Ele falou aqui no Papagaio Falante, falou, balando, eu encontrei o Anderson no shopping, assim, minutos, horas antes da luta. Aí eu falei, meu irmão, você tá louco, cara, você não tá concentrado, você tá no shopping fazendo compra. Aí ele, o Anderson fazendo compra, ele falou assim, aí o Minotauro falou aqui, se você pegar depois da entrevista, ele falou assim, ó, eu vou dar cinco voltas com ele, ele vai dar um vacilo, eu vou dar um pontapé na cara dele, ele vai cair. Ele contou, ele falou assim, ele falou assim, mestre, eu vou dar cinco voltas, ele vai dar uma andada errada, eu vou dar um pontapé na cara dele, ele vai cair. Aí o Minotauro, ele contou aqui, ele falou, meu irmão, ele fez exatamente o que ele falou. O Anderson, o Vitor, são dois caras muito fenomenais, assim, eu treinei muitos anos com o Vitor, o Vitor tinha uma habilidade bizarra, mas o Anderson, porra, em pé, ele tem uma, eu acho que ele é o cara mais impressionante que eu já vi. Ele tava também ali, naquela época, o auge dele, né, vivendo. E, porra, mas ele tinha uma, ele era mágico, cara, realmente ele era mágico mesmo. E o Vitor, porra, você conhece bem, o Vitor é um monstro. Mas o Anderson tinha essa magia, cara, de sair umas coisas do nada, assim, impressionante. Um improviso. O Vitor foi campeão com 19 anos de idade, meu irmão. O Vitor tinha um boxe, o pessoal uma vez foi treinar com o Vitor lá em dois anos, falou, meu irmão, tem um tal de Vitor Belfort, que o Cássio tá treinando lá, que o cara é uma coisa, assim, do outro mundo. Porque ele dava aquelas sequências, viu, quando ele começou a ganhar aquelas lutas todas, ele dava aquelas sequências de boxe e derrubava todo mundo. E hoje tá aí, né, meu irmão? Acho que essa turma toda... Você acha que vai sair essa luta ainda do Vitor com o Vanderlei Silva? Cara, eu acho que talvez mais pro Jake Paul da vida do que pro... Eu acho que esse pessoal tá... Eu acho que é o money fight, né, que a gente tá vendo. A gente tá vendo o fenômeno de ver o Whindersson aqui, o Popó, que eu acho legal pra caramba, cara. Porque o Popó, por exemplo, que é um tetracampeão mundial, um cara... Depois dessa luta, ele parece que... Foi o show de bola, o Whindersson foi... O Whindersson foi... Pô, tirou onda. Tirou onda e... E agora tem os irmãos Paul lá, o Jake Paul e o Logan Paul lá. Um lutou com o Floyd Mayweather, o outro lutou com o Tyron Woodley. E eles tão lutando bem, né, cara? Então, porra, um empatou com o Mayweather, o outro ganhou do Tyron Woodley duas vezes. Agora já tá falando que vai pegar não sei quem. Quem é o último cara que ele... Tem alguém que ele desafiou agora, tô tentando me lembrar quem é. Ah, não, foi o Nate Diaz. O Nate Diaz. E essas lutas, os caras que tão ganhando mais dinheiro do que lutando no UFC. E, em teoria, é muito mais tranquilo, né? O mais maluco de todos é aquele Gregorio, né? Aquele Gregorio é louco, meu irmão. Qual, qual? O mais esperto... Como é que é o nome daquele? Eu não faço ideia. O King Godo Zealdo lá, o... Ah, o Conor McGregor. Eu vou... O Conor McGregor, eu não sei. O Conor McGregor. Esse é o mais engraçado. Esse foi o que se deu melhor na vida. Bom, esse cara... Esse cara, ele... A gente tinha o Chelsone, né? Que foi o primeiro trash talker, assim. Que foi o cara que faz muito sucesso. E o cara, dizem que ele era um personagem. Ele era um cara que tirava... Tipo, o Anderson... Que lutou com o Anderson Silva, né? Que fez uma luta espetacular com o Anderson. O Anderson tinha... Ele tinha ganhado uma luta do Damian Maia. E ele mandou mal, o Anderson. Desdenhou do Damian na época. E ficou queimado na época. E nessa luta com o Chelsone, ele ganha, assim, perdendo os quatro rounds. E aí ele mostra lá o espírito de campeão. É uma luta muito bonita. Foi a luta mais legal. Talvez uma das mais legais que eu tenha visto. E ele pega no final o Chelsone num triângulo, né? E até depois agradece o Minotauro. Que tinha treinado também com ele. E ali eu acho que o Anderson... Pô, ali ele... É catapultado como um maior ídolo. Pra mim, do esporte ali, né? E aí o... Tu até esqueci o que eu ia falar agora, pô. Tu ia falar do... McGregor. Ah, do McGregor, beleza. E o Chelsone, ele falava que... Que depois eu vou pegar tua mulher e ela vai fazer churrasco pra mim. Ele era um cara... Forgado. Que entrava no... Babaca, né? Ele passava do ponto. Mas dizem que ele era um personagem. O McGregor, ele era... O Dedé me falou. O Dedé é a pederneira, as técnicas do Zé Aldo. Ele falou, cara, o problema desse cara é que esse cara é realmente maluco, eu acho. Porque o cara... Acho que aí sai a loucura aí. O cara é doido mesmo. E o cara é muito bom, assim, de... Ele tem umas cenas, assim... Cara, ele tem umas cenas, assim, de criatividade. O cara é um babacão, tem uma de briga. Não tô falando desse... Mas como personagem, porra... Tem uma luta que... Ele termina, ele termina a luta e fala, pô, eu gostaria de dizer que... Obrigado a todos. Eu queria dizer que eu gostaria de pedir desculpas a ninguém, porque eu sou o cara, mas você... Começa a falar. É show, né? É show. Tem uma entrevista dele... Tá virando show, já. Pô, tô falando pra caramba. Não, pode falar. Não, não é pra falar da maluco. É da bem que você fala. Mas tem uma outra que ele tá numa coletiva, aí um cara lá de cima, que é um cara que tá fazendo uma luta preliminar, uma luta antes da dele, fala, eu queria dizer que eu quero pegar o McGregor, porque eu sou o próximo não sei o quê, tararau. Aí o cara começa a falar e de repente ele olha pra trás assim... Who the fuck is this guy? Tipo, quem é esse cara? Aí até o cara gargalha, assim. Ele é muito... Espirituoso. Agora, com aquela luta que ele perdeu, que porra, com aquela invasão, com aquele maluco, com aquele russo. Com o Nurmagomedov. Puta barna. O Habib. O que vai acontecer ali? É assim, é o cara do Daguestão, né? Porra, lá é raiz. Mas, porra, você começou a entrar no Cáucaso ali, e o pessoal lá nasce lutando, né? E não tem essa coisa de... Eu conheço... No judô, os russos já são um pouco assim. O cara é duro ali. Ele não entra nessa onda de trash talking, de um falou isso, falou outro. O cara que é lá, ele se sente respeitado. E o cara começou a falar e entrou numa... O McGregor, que é engraçado, ele passa do ponto também, como o Tchelsony. E aí falou mal do Islã, o cara muçulmano. Ah, é? Aí, quando começou a luta, ele ganhou, ele... Porra. Depois saiu uma briga que ele pulou em cima dos caras do time dele. Foi barraco. Mas porque falaram que teve uma briga dentro do ônibus. Teve, teve também. Não teve negócio dentro do ônibus. Não, teve, ele jogou a coisa, quebrou o ouvido do ônibus. O cara é, porra, é completamente estemperado. O cara é do outro. Mas foi o cara, quer dizer, mas foi não, porque isso aqui não é... Um não define o outro. Mas foi o cara, o esportista que mais ganhou dinheiro nos últimos anos. Está vendo? De todas as modalidades de esporto. NFL, NBA, o cara ganhou muito dinheiro. É mesmo? Porque ele fez um monte de coisa. Ele fez um uísque lá, que... Eu digo de todos os negócios que ele fez. Entendi. Ele fez um pool de coisa. O cara faz, imagina, o cara atleta, ele faz a entrevista bebendo uísque dele. Fazendo propaganda do uísque. Entendi. O cara é muito esperto, assim. É, isso aí. Munda dos espertos. Caramba, estamos chegando ao final da parada, né, Bralha? Foi o tempo fora. Caramba. É verdade. Há duas... Ô, Flavinho. Flávio Canta, nosso campeão olímpico, meu irmão. Medalista olímpico. Campeão de tudo, meu irmão. Foi bom eu aprender um pouco disso, porque eu tive uma aula com vocês aqui. Qual era o teu principal golpe que você mais gostava de dar no judô? Você era o falocinho, meu irmão. Esse era o meu favorito, que eu derrubei vários aí e tal. Qual era o seu golpe preferido? Eu fazia um estrangulamento, que eu gostava muito, e uma chave de braço. Acho que o machão que eu gostava mais. Em pé, um katal tosh. Katal tosh? É. É tipo kataguruma. É uma variação do kataguruma. Esse era o teu forte. Esse, chave de braço e estrangulamento. Chave de braço e estrangulamento. Foi isso que o pessoal queria que você ensinasse, o pessoal do jiu-jitsu, a chave de braço, que você pára, não sei o que lá. Você lembra que o Ezequiel chegou lá e inventou o tal do Ezequiel? Ezequiel, é. Finalizou um monte de gente, porra, e aí tanto que virou o Ezequiel, o tal do golpe. E você, a tua força, o teu negócio, quando você vai no jiu-jitsu, ensinar pra pessoal, uma garotada, é essa chave de braço que você tem aí, que você tem? Não, tem um estrangulamento que o pessoal depois, nem sei como, mas começou a chamar do meu nome. Aí ficou Canto Choco. Como é que é o senhor, Roberto? É na guarda, né? Você pega e... E pega com a perna, assim. E aí virou Flávio Canto. Não, Canto Choco, mas não é, foi variação, aí o pessoal, de repente, estavam chamando. Eu quero saber o seguinte, o pessoal mandou várias perguntas aqui, já está chegando no final. Perguntas mais apimentadas aqui. Ferrou. Voltou pra cara. Voltou, voltou aqui. Voltamos a cara. Alguma vez você já fez amor no tatame? Aí, essa pergunta é coisa nova. Tem um tatame lá em casa, né? Tem um tatame lá em casa? Ah, então já. Está respondido, né? Então pronto, porra. Porra, várias vezes ali. Foi sempre campeão? Alguma vez, uma gata pediu pra que você transasse com ela de kimono. Fantasia, uma fantasia. Pra ser sincero, eu não sei mentir que é um problema, mas não, acho que não. Pensa bem, porra. Não, elas queriam que ele tirasse o kimono, porra. Talvez medido, talvez, mas nunca rolou, não. Porque a minha já botaram a roupa do príncipe da Xuxa. Eu já tive que transar com o príncipe da Xuxa. Isso é mentira. Eu só quero transar com o príncipe da Xuxa, eu botei a roupa de príncipe. Opa, ficou lindo. E transei com ela, né? Eu fui tirando e tal, bababá, bebê, bebê. A Xuxa, cara, foi sua namorada lá naquela época? Não, eu nunca fui minha namorada. Nunca quis nada comigo. Nunca quis nada, velho. Nunca quis nada, velho. Porra, eu olhava para ela, ela olhava para outra. Eu te respeitava tanto, porra. Eu te considerava tanto de alegor. Eu não tinha me respeitado, mas eu não tive chance, porra. Ela namorou Pelé, Ayrton Senna, John, 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 Kent. Aí vai, porra, Sérgio Malandro. Vai, Sérgio Malandro. O seno vai dar assim. Mas vamos voltar para você. Não te deu bola, não, Sérgio? Vamos voltar para você, porra. Aqui, mais perto. Você não vai poder fazer perguntas dentro daqui a pouco. A melhor defesa é o ataque aqui, Rabiola. Pois é. Existe aqui, todo convidado que vem aqui. É porque as pessoas fazem umas perguntas aqui muito loucas. Mas a gente aqui, porra. Flavinho aqui, Flávio Canto. Flávio Canto agora tá, porra. É nosso galã. O Flávio, todo convidado que vem aqui, a gente faz essa pergunta para todo mundo. É uma pergunta muito difícil, tá? Mas é fácil e é difícil. Se você pudesse trazer o que é o mundo novamente, você poderia trazer quatro pessoas, tá? Pessoas que já se foram, que você escolheria para poder voltar ao mundo. Uma pessoa só da sua família, um amigo ou uma amiga, uma celebridade que já foi embora. E um show que você gostaria de ver, que de repente já partiu para outro planeta. O show é mole, né? O show, o cantor e tal. O show, o Beatles, eu acho que é fácil, né? O show seria... Os Beatles? Os quatro. Os quatro. Os quatro de 60 e poucos, né? O Paul McCartney ainda tá aí. O Ringo também, né? O Paul e o Ringo. Eu gostaria de ver, então, o João Lendo. Acho que o Paul McCartney, o quarteto ali no auge, eu acho que isso seria... Eles juntos. Seria incrível, né? Quem seria a pessoa da sua família? Eu acho que é fácil. Você também? Eu acho que todo mundo, né? Não sei. Michael Jackson. Michael Jackson também. Eu não via aquele show de São Paulo, então, pô, pra mim era um que eu queria ter. Também adoro também. Porque, aliás, música hoje em dia é ruim, né, cara? É. Quem seria a celebridade que já foi embora e que você fala assim, puxa, essa pessoa, se eu pudesse, eu botaria ela novamente no mundo. Quem é uma celebridade? Essas perguntas, o pessoal consegue responder rápido, assim? Não, é porque é difícil que eu tenha que escolher uma só, porque de repente... É difícil, cara. Tem várias pessoas, mas de repente... Pode ser qualquer coisa, pessoa, lutador, artista, cantor, celebridade. Ou então uma pessoa da sua família, um amigo e uma amiga. Aí você escolhe o que você quer responder. Pô, cara, é difícil, hein? Então fala de novo. Vamos voltar. Peraí. Tem edição depois, Cláudio? Com um amigo, tem. Relaxa. Uma pessoa da sua família que já foi embora, que você gostaria que... Alguém ainda. Se você tivesse o poder de voltar ao mundo, você fala assim, puxa... Cara, vai ser foda que eu perdi meus quatro avós, né? Que foram as pessoas mais perto, assim, da minha família que se foram. Quer dizer, mais perto pra mim, né? Felizmente, das outras gerações, todo mundo viu. Um dos quatro, assim, não sei... Eu até penso nos meus pais também. Falo, pô, qual que ia ficar mais feliz, né? Falar um, falar outro. Mas um dos quatro avós, assim, eu acho que é... Eu me dava muito bem com todos. Pô, meu avô materno, ele foi pra Olimpíada em 92, me deu o agasalho dele. Ele foi pelo tênis, como dirigente. Aí eu prometi que ia dar o meu quando eu fosse pra mim, aí eu fui na seguinte, pra 96. Então a gente ia pra competição, ele ia me acompanhar, ele ia com o meu agasalho, e eu tinha o dele, sabe? Ah, que barriga, né? Tem umas histórias muito legais. Meu avô parte de pai, é um grande advogado. Fez um escritório junto com o pai do Bernardinho, né? Que é o escritório de societário, tributário lá da família. O cara é incrível também. Minha avó Elza, porra, eu ia toda direta, eu gostava pra caramba dela. Eu acho que eu... Toda quarta-feira ia comer com ela. Minha avó Edith, mãe da minha mãe, que você conheceu. Mãe da tia Lúcia também, cara. Porra, uma daquelas pessoas, assim... Ah, é difícil escolher, mas um desses quatro aí. Os quatro avós. Os quatro, bota os quatro aí. E o amigo... É, o amigo... É, o amigo... Eu vou te aliviar, eu vou botar os quatro. De novo, de sete é que chegou. Cara, amigo eu não perdi nenhum... Um amigo ou uma amiga que já foi embora, que você falou, poxa, se eu pudesse, essa pessoa eu botaria novamente aqui na terra. Cara, um amigo... A gente perdeu um amigo só, o Fábio, mas tem muitos anos. E eu acho que só foi ele. Então, não tem nem como... Na competição até injusta, porque foi o único que foi, assim, de... Que bom, que sorte, né? É. Perder poucos amigos, né? É. Que bom. E a celebridade? Uma pessoa, uma celebridade que foi embora, você fala, poxa, se eu pudesse, essa pessoa eu gostaria de ver novamente aqui na terra. Cara, personagens, assim, históricos, talvez, né? Que a gente fale aí, você vai de... Sim. De Gandhi, Jesus, desse pessoal que a gente acho que ia ser curioso de você conhecer, né? Já falaram o Gandhi aqui, sabia? É verdade. Tomar um vinho com um desses aí, bater papo, ia ser muito especial, né? Agora, Flávio Canto, todo convidado que vem aqui tem direito a fazer uma pergunta para Renato Rabelo e para Sérgio Malandro. Ah, já estamos acabando? Estamos acabando? Está na hora de... É, Sérgio. Então, estamos acabando. Tudo tem hora. Está com a... O Chavinho está acabando. Estamos acabando. Vem cá, como é que está a tua rede social? Divulga o teu Instagram? Não, eu não sou muito bom, não, mas eu tenho o meu Instagram lá, Flávio Canto. Flávio Canto. É. A gente tem do Reação, o Instituto Reação, e tem desse projeto das escolas que é o Ciclo 3C. Acho que é isso. Bacana. Eu estou de conselheiro de uma empresa. E eu quero te convidar, Flávio, se você estiver em São Paulo, estou em São Paulo. São Paulo! Sabadão, Sérgio Malandro, no Teatro Renaissance. Às 23 horas, com o meu novo show, O Malandro na Quarentena. Se você quiser garantir o seu ingresso, entra lá no site, olha o ingresso e garanta o seu ingresso. Sabadão, 23 horas, Sérgio Malandro, no Teatro Renaissance. Renato Rabelo, onde você vai estar neste final de semana? Eu vou estar em São Paulo também, lá com um casamento feliz, no Teatro Uol, no Shopping Pátio Higienópolis. Eu, Fábio Vilaverde, Juno Andrade, Marcos Weinberg e Regiane Sesnik, a melhor comédia em cartaz em São Paulo. Vocês não podem perder. Esperamos vocês sexta do Google. E agora peça na voz de Cid Moreira para o pessoal se inscrever no canal, se inscrever no canal, porque o canal está crescendo, o canal está crescendo, já ganhamos duas placas. Inscreva-se no canal, o canal está crescendo, é fantástico. Flávio Canto, que prazer ter você aqui. Você realmente, vocês deixaram eu falar pra caramba, mas você é um Lorde Inglês. O campeão do mundo, um guerreiro, você com esse teu projeto aí, reação, realmente sensacional. Conte comigo quando você precisar. Vamos fazer outro leilão beneficente. Pode contar comigo, porque o seu trabalho é transparente, o seu trabalho é um trabalho muito honesto, muito compensador e que Deus te abençoe sempre que você continue a ser esse grande amigo e essa grande pessoa. Vamos aplaudir nosso querido Fábio Canto! Nosso medalhista, o nosso medalhista, o único! Isso aí! Inscreva-se no canal, Babagai Falante! Quinta-feira, Tomás! Terça e quinta, 20 horas, ao vivo! Tchau, tchau! Glug, 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 Babagai Falante!